Olá, eu sou a Alexandra Gurgel e esse é o Venci, mas a que custo? Um programa que fala dos caminhos, situações importantes, momentos onde a convidada achou que ela ia desistir de tudo, mas você e eu sabemos que ela venceu. Mas a que custo? E a história de hoje é de uma mulher que nasceu em Porto Alegre, mas logo veio pra São Paulo ser VJ da MTV Brasil, apresentadora do Multishow, do Bis, e viajou o mundo inteiro e cobre, cobria eventos, meu amor, com seu jeitinho espirituoso. Além de tudo, é atriz, estilista e mãe. E muito mais, eu tô falando de Titi Milho, meu amor. Oi, amiga. Agora sim, eu venci. Tô muito feliz. Tô muito feliz também, obrigada. Nossa, tu vai falando assim, sabe quando a gente vai entretando o pescoço? É tudo isso mesmo. Mas aí quando acaba no mãe, é real. E mãe, né? Porque, inclusive, pesquisando pra fazer o seu roteiro, eu fui vendo a quantidade de assuntos que você traz, esses debates na internet, a gente vai falar muito sobre isso. Mas quando a gente fala de vencer, a gente fala de carreira, de trajetória profissional, de vida, a palavra sorte sempre é mencionada como algo importante, né? Ou assim, ah, mas teve muita sorte, mas a gente sabe que nem tudo é sorte. Tem alguma sorte de estar no lugar certo, no momento certo, mas eu acho que o grande caldo de pra onde eu acabei indo é a cara de pau. Aí. E é por isso, mas baseando na sorte, que eu comprei esse baralho aqui, agora que é na minha viagem que eu fiz na Europa, e eu me inspirei nele pra fazer o roteiro. Ai, que legal. Então o roteiro já tá todo pré-setado aqui antes, mas a sorte vai ser sua, meu amor, que você vai embaralhar, e aí você vai me dar, e aí isso vai guiar a nossa entrevista, tá certo? Beleza, eu quero sair daqui com a iluminação, tá? Mostra das grandes questões. Ah, e tem uma coisa que eu sou muito feliz de ser, e não sou acreditada. Agora, depois desse vídeo, talvez eu passe a ser roteirista. Roteirista. Eu sou roteirista desde a MTV, eu roteirizei, eu era CLT roteirista da Globo, então assim, mais do que atriz. E é um trabalho que é tão importante, que é tão demorado, tanta pesquisa, tanta coisa que a gente escreve. É, mas me dá muito tesão, assim, eu faço os roteiros do Acessíveis com pé nas costas, porque todas as pessoas também são muito interessantes, em breve você estará lá, já confirmou, já deu o checkzinho. Tudo, amiga. Aí a Kip entrará em contato com você pra embarcar no verdadeiro. Por favor, por favor, me passa uma carta então, vamos começar. Ah, eu tenho que passar uma carta, tá? Sim, aí você me dá uma carta. Isso aqui, ó, eu sempre olho e falo, ah, é essa. É essa. A carta da Torre, gente, que é uma carta que fala de espiritualidade, que fala do seu refúgio, de como você se aterra, às vezes, no mundo, né? Porque eu não sei como é que... Às vezes tem pessoas que gostam mais de ficar mais pra baixo, pra voltar pra realidade, tem pessoas que precisam, às vezes, fugir da realidade. Como é que é a sua relação com a espiritualidade? A minha relação com a espiritualidade era praticamente nula até eu engravidar do meu primeiro filho. Eu tive uma perda gestacional antes do Benjamin nascer, antes de eu engravidar dele, nove meses antes. E eu não sei, cara, é isso, abriu uma anteninha ali. E hoje a minha relação com a espiritualidade, assim, não sei se também porque as pessoas que... Do meu convívio ali, o meu entorno é muito espiritualizado e tem um sincretismo religioso absurdo de várias religiões. Foi aí que eu conheci o Candomblé e aí tem as amigonas da Umbanda. A Erika, que é a babá do meu filho, ela era evangélica e agora ela foi pra Umbanda também. A Miriam, que é a minha guru master, é católica. E é isso, fui pra igreja na semana passada, no mesmo dia que liguei pro meu pai de santo pra jogar um búzios porque eu tava num desespero. É que aconteceram coisas que, assim, não é... Não foi normal. Não foi normal, não foi normal. E foi muita coincidência, assim, de presença em casa e mais de uma pessoa falando de... Exatamente, assim, de todas as vertentes do que eu tenho acesso, né? Não tem nenhum budista muito próximo, que frequenta a minha casa, mas todos falaram a mesma coisa e eu fui atrás. E é isso, né? A Miriam fala bastante disso, que eu preciso trabalhar mais ainda porque vai começar a me cobrar um custo cada vez mais alto. Eu tô também dando, sabe? O tempo das coisas. O tempo que as coisas têm, mas agora eu acho que tá em dia. E você sente que... Você falou, né? Que você tem algumas pessoas que são seus mentores, seus guias e que te ajudam. Te ajudam a tomar decisões pra sua vida? Não, a Miriam, tudo que ela fala eu faço imediatamente. É isso, eu entendo. E essas são as coisas... Às vezes eu levei pra terapia e eu tô tão sobrecarregada. É muita coisa que eu preciso fazer. É renovar a matrícula da escola. Aí tem as terapias que o meu filho faz, trabalho, um bilhão de B.O.s. Eu não vou conseguir passar a mil na casa, o copo, o sal grosso atrás da porta, a espada de São Jorge, que tem que lembrar. E aí tem que deixar o doce pros ibegezinhos, né? Pras imagens. Cara, não dá. A minha terapêutica fala, não, manda de volta, manda de volta. Fala, obrigada, show, tua preocupação e o teu cuidado. Mas eu não vou dar conta de tanta coisa assim. Mas tem coisas que tem que ser pessoalmente e aí eu simplesmente faço. E o que você sente que é o seu refúgio? Então, tem alguns memes, né? O filme da Barbie é muito bom. A parte que ela começa a ficar deprimida e entrar em crises existenciais, que ela vai começar, que ela começa a lançar as Barbies, as Barbies fodidas da cabeça. É muito bom. Ah, essa Barbie que passa o dia scrollando o feed num quarto escuro. Depois da primeira temporada do Anota I, eu viajei 14 países. Eu fiquei, assim, entregando uma energia vital, assim, nossa, 10 de 10, em situações que um dia eu vou escrever um livro só sobre a primeira temporada. Que eram muito adversas e, ao mesmo tempo, muito estimulantes e estímulos muito diferentes. Eu não entendi, eu nunca tinha tido um burnout, né? O quanto aquilo tava me recompensando, mas também tava exigindo pra cacete. Porque, bom, eu sofri um acidente na segunda cidade. Não é um acidente da clavícula, é um acidente que eu sofri num jetpack, aquele propulsor a jato que vai dentro da água, sabe? Eu bati com o braço no motor, que era o que impulsionava. O negócio tava tudo errado, tudo ilegal. Eu tava sem seguro-saúde. Até hoje tem uma conta gigantesca lá que a produtora não fez seguro-saúde e foi um grande erro que a gente vai passar pano. Porque a produtora é muito minha amiga, assim. Sim, mas tem uma conta que até agora tá no meu CPF lá nos Estados Unidos. Enfim. Viajei o mundo inteiro. E eu só me dei conta do quanto eu tava, assim, drenada quando eu vi o NowBody em São Paulo. Que eu desabei, desabei. Chorei, 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 chorei. E aí fui pra casa. E aí, tá. Minha irmã mais nova tava me esperando com um bolinho, né? E eu abri a porta. Dei uma colapsada, assim. Eu comecei a sentir o meu rosto dar uma amortecida. Aí eu já não conseguia levantar direito o braço. Fui pro PS achando que eu tava tendo um AVC. E na verdade era um dos sintomas físicos de ansiedade e estresse e sobrecarga mesmo. Aí eu fui pra casa. E lá fiquei, assim. Fiquei no quarto dormindo muito, muito tempo. E aí na época o meu namorado era muito ligado, assim. Tá. Ela já descansou. Vamos começar a botar o pezinho pra fora do quarto. Cortar essa unha do pé. Eu falava que eu só ficava vendo a unha do pé crescer. E aí, né? Voltei pra terapia e tudo mais. E aí fui entendendo que eu tive realmente uma baixa energética que aí vai de tudo. É um fenômeno psíquico, mental, energético. E acho que também tem alguma coisa, assim, de um pouco espiritual também. Porque tu entrega muito, né? Depois de um festival, só há 10 dias apresentando Rock in Rio. Sim. Entrega muito, muito. Coisas que as pessoas projetam muito também. Que não necessariamente tu tem pra entregar, sabe? E a parada do show é muito louca, né? Porque a Jovem Mística. Adoro. As pessoas estão lá quase naquele momento que é quase um transe coletivo. Todo mundo, não à toa, né? Joga a mão pra cima. Não é só porque o cara tá lá. Porque tu pode estar numa festa, tá tocando um som eletrônico. Todo mundo faz assim no refrão. É uma catarse. É uma comunhão ali que rola. E tu tá em cima. Só que embaixo, que era o fosso ali que eu ficava na grade. Eu ficava em todas as posições, na verdade. Ficava no estúdio, ficava no backstage. Ali na House Mix. Foram as falas que mais viralizavam até. Sim. Mas eu entrevistava muito o povo que tava lá na frente. Já com uma energia aqui, ó. Pá! E eu cansada ali, cumprindo o meu trabalho. Muitas vezes eu não tava nem um pouco afim de ouvir a banda. Sei lá, no dia do metal, do Rock in Rio. Sei lá, sabe? Sim, é o dia que eu não gosto. Nem sempre a gente tá ali afim de assistir aquele show que vai tocar. E aquela coisa do tu tocar e aí tu faz foto com um. Tem que fazer foto com todo mundo. E aí o beijo. E eu também não... Antes da Covid, né? Eu não tinha o menor problema em deixar as pessoas me beijarem, me abraçarem. Me levei lambida e aí também ia pra festa. E aí quando eu vi, eu tava dando selinho em fã. Sabe? É uma troca energética e também espiritual que eu comecei a dar um passinho pra trás aí pra ter uma autopreservação mesmo. Aquele meme lá, que não é um meme, né? Quando a Jade Picom tava no BBB tampando o umbigo. Mas a gente aprende isso. Eu também tenho raízes no Candomblé. A gente aprende a tampar o umbigo pra gente preservar as energias, pra não deixar as energias entrarem e tal. Nossa, sim. Então é importante. Eu me sinto assim também. Quando eu vou pra multidão, parece que eu me preparo energeticamente pra viver aquele momento. Mas quanto tempo você ficou viajando? Então, essa primeira temporada, ela foi muito complexa justamente pelo tempo muito curto de... E a quantidade de coisas. A quantidade de horas de gravação diárias e a falta de folga. Não teve nenhum... Nenhum momento de folga, assim. A folga era no avião. Tudo bem, eu tô torta. Eu ainda tenho muita ansiedade e pânico de avião. Então, eu não conseguia descansar durante o voo. Classe econômica total. Eu não era nem... Ai, eu lembrei da Tati. Isso, gente. Era uma exaustão. E era... São três pessoas na equipe, além de mim, né? Tinha que todo mundo entrar num carro com o taxista. Tinha que ser muito enxuta. Sim. A Tati, maravilhosa. A Tatista era uma das diretoras. E a Paula Buarque... Todo mundo revezava, menos eu. Eu ficava até o final. Foram 35 dias na primeira temporada. 35 dias. E a segunda foram 45. Sem parar, sem parar, sem parar. Ela num voo... Acho que a gente tava indo pra Turquia. Ela tava muito exausta. Ela é pequenininha. Eu sou grande ainda, né? Então, é mais desconfortável. Ó o WPP aí, gritando. Mas ela agachou na frente, assim, do assento. E encostou a cabeça na poltrona pra dormir. E aí, aquela coisa. O avião ia decolar. E ela tentando explicar pro comissário lá que ela tava fazendo uma oração. E que era assim que ela decolava sempre. Porque ela tava orando. Ela, tipo, obviamente não tava fazendo nenhuma reza. Acabou que o cara deu um come nela. Ela teve que botar o cinto. Mas assim que, assim, entrou em altitude de cruzeira... Fez a mesma coisa. Voltou. Ainda tem que se virar, né? A gente precisa dar um jeito de dormir. Nossa. Então, faz todo sentido você chegar em casa e seu corpo... Eu tenho muito isso de quando eu tô ativa, a adrenalina lá em cima, né? A gente fica ali. Quando a gente relaxa, não dá pra sentar. Sente, não. E sente fisicamente, né? Tipo, caralho, eu nem tinha percebido que eu tava com tanta dorsal no joelho. E o seu corpo relaxou ao ponto de que ele, quando chegou em casa, estou bem. Começou a dar formigamento na cara. É isso. Tipo, uma loucura. E... É isso. Foi muito trabalho. Era muito estímulo no mesmo dia. Eu tenho muito medo de altura. Teve um dos programas que não é para os fracos. Eram 14 episódios. A gente gravava 140 pautas em 35 dias em 14 países diferentes. Tá. E era pra ser jogada de um prédio lá em Berlim. Não, morr, nadei com tubarão. Fui alvo de atirador de facas. Esse tipo de estímulo. Mas essa pauta foi uma das mais difíceis de eu fazer por conta da altura. E eu realmente não queria fazer, mas eu sabia que eu precisava entregar. Porque era um top 10. Então tinha que ter os 10 itens no mesmo programa. E eu também não queria perder a chance de fazer esse programa. Era a primeira temporada. A gente tava testando tudo. E aí, fiquei uma hora e meia lá naquele rolê do vai, não vai, vai, não vai. E aí, liga. Será que a gente pode substituir por outra coisa? Não dava. Me taquei chorando. Mas, assim, tô em pânico total. Cheguei no chão, assim, quase fiz o papa beijando o chão. E aí, corta, parece, sabe? Tipo, máscara do ator, assim, vai pra um bar de vinhos em que cada um paga o quanto acha justo. Numa energia totalmente diferente. Aí, sai de lá, vai pra um negócio de, sei lá, rolê artístico em museu. Ou uma pauta que tem a ver com a história e com o holocausto, sabe? Você vive a cidade um dia. E não vive exatamente, né? Muitos lugares eu falo que eu não conheci mesmo. Eu pisei. Até porque era um programa aqui, eu olhava o tempo todo pra câmera, né? A aberturinha aquela. Hoje em dia, todo mundo sabe. É o tempo todo eu olhando pra câmera. Então, a câmera é quase meu parceiro de viagem. Porque quem tava atrás da câmera era o Pablo, era o Rafa, né? As pessoas que revezavam. A gente teve alguns câmeras, principalmente o Rafa, o Gustavo e o Pablito. Eles estavam como eu tava falando com eles. Eu não tava falando depois com... E depois, né? Falando com o editor, a partir da segunda temporada. O Paulo, pelo amor de Deus, isso tira. Sabe? As coisas assim. Porque era isso. E a Paulinha, que era a diretora, ou a Tati, meio que olhando atrás de mim. Porque, às vezes, tava acontecendo alguma coisa atrás de mim que eu não tava vendo. Apontando ou vendo... Porque elas também eram produtores. Todo mundo fazia tudo, né? Todo mundo fazia tudo, né? No voo, eu já ia separando na mala de mão a roupa do próximo destino. Porque eu saía de Viena, a menos sete graus, pra Jamaica. Então, eu saía de lã e já colocava, tipo, o biquíni e... Caramba! Então, no meio do voo mesmo, retocando a maquiagem, porque era direto do aeroporto pras pautas. E você que fazia sua make? Sim, sempre fui eu que fiz. Agora, na Clapme, a gente tem a maquiadora Nay, beijo maravilhosa. Mas a escola MTV Falindo foi muito boa pra tudo, assim. Eu quero falar disso. Manda mais uma carta pra gente continuar esse assunto. Ai, ai. Eu lembro, eu fui e eu tava assistindo o último dia da Rede de Vida. Nossa! Apareceu aquele episódio da família dinossauro que vai acabar o mundo, sabe? E aí, zup! No final, foi quando o mundo meio que começou a acabar ali, por 2012, 2013, né? É, é verdade. Dia 21 de dezembro de 2012 ia acabar o mundo, não acabou. Não, a Mari foi pras colinas se refugiar. Eu apresentei sozinha um acesso. Eu fui pra Praia do Diabo, no Arpoador, fazer um lau. Porque eu falei, se o mundo for acabar, eu quero que o mundo acabe na praia. E aí, o cara tá curtindo a praia. E eu trabalhando, workaholic total. Depois que eu saí da Globo, né? Aí já era Globo quando eu me desliguei. Foi o primeiro ano que eu consegui fazer uma festa de aniversário. Porque era sempre Rock in Rio ou Prêmio Multishow. Seu aniversário era 28 de setembro? 23 de setembro. E assim, acho que teve um ou outro acesso que eu não trabalhei por ser final de semana. Mas era isso. Tô todo ano trabalhando no aniversário. Aí as pessoas falam, mas vai cair bem no meu aniversário. Você não vai vir no meu aniversário? Ai, minha filha. Acontece comigo. Meu aniversário é em fevereiro, dia 20 de fevereiro. O mesmo dia que a Rihanna nasceu. É, eu acho que isso diz muito. Diz muito. A informação é importante. E aí, sempre cai carnaval. Esse ano, ano que vem, não vai cair. Vai cair uma semana depois do carnaval. E eu gosto de ir pra Salvador sempre uma semana depois do carnaval. Agora eu tenho uns situazinhos de Ano Novo que eu não abro mão. Preciso passar na praia desesperadamente. Eu preciso passar em casa. Ano Novo, eu não gosto de passar na rua. Em São Paulo. Na minha casa. Na tua casa. Você vai lá em casa um dia. Minha casa é gostosa. Não, tá bom. Tem cinco cachorros e aí tem bastante mato, assim. Ai, delícia. Tem uma vibe. Tem uma vibe, entendeu? Pra descarregar também. Praia, cachoeira. Mas cachoeira é meio perrengue também. Eu morro de medo de também escorregar e cair, quebrar um osso e ter que ser levado pelos meus amigos. Eu, quando eu morei em Brasília na pandemia, eu fui muito pra... Chapada. Eu aluguei uma casa e fiquei indo pra Chapada dos Veadeiros. E eu fui mais de 20 vezes. E aí, eu encontrei uma casa lá que eu virei um ano lá, que era a única casa com estrutura que tinha cachoeira. Era uma coisa incrível. Que delícia. Tipo assim, ainda é uma coisa super roots, mas tem uma puta estrutura. Então assim, energeticamente também, você só vai andar tudo embora. Eu acho maravilhoso. Ai, mas eu fico, voltando pro dia do teu aniversário, eu fico tão chateada quando as pessoas jogam na cara o dia que... Ai, eu nasci no mesmo dia da Rihanna. Sabe quem foi que nasceu no mesmo dia que eu? Quem? O Temer. Que droga, amiga. Não, eu nasci no mesmo dia da Rihanna. Eu adoro falar essa informação. Tem que ter outra pessoa, não sei. Bota aí, aniversário antes de 23 de setembro, gente. Bota aí, gente. Eu não vou ficar só com o Temer. Ó, 23 de setembro não é dia de São Miguel? Não, é o primeiro dia da primavera. Eu sempre falo, ei, solstício. Primavera, eu acho maravilhoso. Primavera, mas é o meio dia do Temer. É. Complexo. Tudo bem. Não dá pra ter tudo, né? Eu sou livre gêmeos, então assim... E uma Vênus em escorpião, ó. Amiga, a minha Vênus é em aquário. Então, o que eu sou de pisciana com ascendente em peixe, na minha Vênus eu sou... É? Me deixe. Frozen. Não me deixe sorra, mas me deixe. Então é difícil. É, a pessoa tem que ler mente, né? É, querida, é difícil. A carta que saiu é a carta do navio, que é a carta que fala sobre as coisas que vêm, as coisas que vão. O navio tá sempre indo, né? Tá sempre em movimento. Já teve alguma coisa, assim... Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, demora pra acontecer. A gente quer fazer um projeto, quer fazer um trabalho, demora pra acontecer. Já rolou isso com você ao longo desses anos todos? Rolou muito. Na sua carreira? Rolou. Rolou. Por dez anos ficar enrolando um projeto e falar muito dele, sonhar com ele e pensar, meu Deus do céu, nunca vai ser o momento. Porque tem, né? Um multishow maravilhoso. Mas me demandava pra caralho. Porque era BBB, o Anota I, às vezes mais de uma vez por ano, né? Teve ano que eu gravei duas temporadas. Tinha todos os festivais. Mestre Cervejeiro, que era um programa que eu apresentava, que também passava na Globo. Que era um reality de cerveja artesanal. Aí o Moristinhas teve um programa também que era pra criança. Não, era pra adulto, mas era de comediantes infantis. Era bem divertido. E eu não tinha... Eu fiquei sem agenda pros amigos, assim. Pra tudo, na verdade, assim. E pro projeto que eu queria ter com a Mari. Que a gente falava, vamos ter, vamos ter, vamos ter. E agora, finalmente, temos o Acessíveis. E tá do jeito que a gente sonhou. Eu tô muito feliz no trabalho. Assim, como eu não ficava há muito tempo. Você e a Marimu apresentaram o Acesso MTV em 2009? Ah, foi até 2013 o Acesso, né? Eu apresentei até 2013. Foi a última cabeça ao vivo do MTV. Descobri que era o último Acesso minutos antes de entrar ao vivo. Fiquei tremelique o tempo todo. Porque eu tava indo com o NX Zero, que são super parceiros. Eles também ficaram bem abalados. Né, NX Zero... Sim, era... Brotou, né, MTV? E... E aí, ah, foi aquela choradeira toda, assim. Eu choro muito feio, né? Então... E eu... Correndo. Obrigada, Marimu. Obrigada, Fernandinha. Fernandinha Soares era a nossa diretora. Mas a Mari não tava mais. A Mari já tinha saído no final de 2012. A MTV já tava saindo dela mesma, né? Várias demissões cada dia. Tinha um passaralho diferente. Todos os dias tinha happy hour de confraternização na real. Porque eu não sei quantas pessoas tinham sido demitidas da Abril. Não era nem só da MTV, né? A Abril passou por uma crise gigantesca. Sim, é verdade. Então, assim, a gente já sabia que o bot tava furado. Na minha última renovação de contrato, o Zico Góes falou. A gente não sabe até qual mês vai. E aí, depois do acesso, eu ainda gravei um mochilão MTV, mas... Foi porque teve um... Foi o último produto feito pela MTV Brasil, assim. Com o símbolo da MTV Brasil, da Abril. Porque era patrocinado pela Secretaria de Turismo de Santa Catarina. Saí de lá direto pro workshop do Rock in Rio. E aí, em 2013, eu entrei no Multishow. E eu ainda estava, na verdade, no ar, na MTV. Mas a Mari não tava. Então, a gente apresentou o acesso de 2010 a 2010... Foram três anos. 2010, 2011, 2012. Até o final. Mas era de janeiro a dezembro o único programa que não parava no dia seguinte do VMB. O que era uma sacanagem. Porque a gente tava... Ah, Mari, não. Mas eu tava sempre trilha e lisa. Apresentando o programa fora de esquadro. Assim, com um brinco só. E... E não... E é isso. Era de segunda a sexta. Teve ano que o programa tinha mais de duas horas. Putz, era tenso porque a gente ficava com muita fome. E... Mas era tenso só por isso. Porque o resto era tudo muito maravilhoso. Era muito leve, assim. E tem o negócio da rotina, né? Sim. Eu acordava todos os dias no mesmo horário. Era bom que eu começava uma da tarde. Porque eu tomava um café mais tarde. Maquiava, passava o roteiro. Depois saia pra almoçar com a Mari. Teve uma época que a gente super engajou de fazer uma academia juntas. Era tipo um CLT. Uma época CLT. Era um PJ CLT. Entendi. Era PJ porque abriu todo mundo era PJ. A última vez que eu tive uma rotina na minha vida foi na época que eu trabalhei, assim, como jornalista, dentro de escritório, de redação. Você sente falta de ter rotina? Agora, com acessíveis, eu tenho muito mais controle da minha rotina, né? Porque eu sei o que vai acontecer. Tem as datas de gravação. Isso é importante pra você? E também passa por mim. Ah, vocês podem? Está disponível, né? Se tiver alguma coisa, sei lá, alguma coisa com o meu filho, bloqueia a minha agenda. Não vou fazer. Mas o Anotaí não tinha essa flexibilidade. Eu descobri a terceira temporada. Eu descobri... Olha que X9. A Belle Murray, que era a minha figurinista do Anotaí, porque figurinista... Ela não ia, mas ela fazia todos os looks bafo lá. Ela ligou desesperada. Eu estava no workshop e ela... Gata, vamos ter que começar a provar logo. Já estou aqui desesperada nas lojas e vendo coisa em... Como é que é o nome? Acervo e... Como é que é o nome desses lugares que juntam um monte de marca? De roupa. Sabe os lugares que as produtoras vão lá produzir os negócios? Porque é daqui a três dias, né? Essas assessorias de marca, né? Acessoria. Então, às vezes, eu estou aqui na assessoria, não sei o que. Não tem nada, porque eu estou vendo a previsão do tempo da Itália. Como é que vai ser? O que ela está falando? Acho que ela está... Acho que ela ligou... Amiga, não é a Didi. Tu ligou, certo? Ela fazia do lugar em comum também. Aham. E ela... Não, bicha. Você vai viajar daqui três dias. Oi? E aí, todo mundo da produção estava todo... Porque, né? Que é muito, assim, poupado da palpitação. Porque o foco era o... Era três dias depois do final do Rock in Rio, né? É... Não, vamos preservar para botar a energia toda no Rock in Rio e depois a gente conta que ela vai fazer uma nota aí depois de amanhã. Amiga, você acabou domingo e você foi terça-feira viajar. Não é assim. Não, mas isso aconteceu um monte de vezes. Eu vou estar de anota aí direto para o Lollapalooza e estar intoxicada de um olho de peixe, uma sopa de cobra que eu tomei na China. E aí, ter piriri no Lollapalooza e não conseguir apresentar até o final, porque eu estava verde, assim, apresentando, porque assim, sem ir nem para o ensaio. Vai direto, cai direto do aeroporto e vai para o festival. Eu lembro que essa edição, eu estava bem doente, né? Eu falei, eu fui assim, tipo, quase uma Glória Pires. Ia ser maravilhoso. Nem o nome da banda eu conseguia armazenar, porque isso também vai ocupando muitas áreas do cérebro, né? A minha memória sempre foi muito boa, assim. Sempre, quando eles me falavam isso, bater o olho num... Sei lá, num mercha, dá uma leitura diagonal ali e pá, sai falando. Ou data, né? Eu sou bem estudiosa de história. Então, é uma parada que me envolve bastante. Eu saí as pautas que tinham mais a ver com história e tal. Debulhando data e não sei o que. A quantidade de tijolo que foi usado para fazer a capela de não sei quem da dinastia de Médici do caralho todo. E aí chega, assim, sabe? Eu estava com a dose de energia para o Anotaí e cheguei no Lolo, assim, né? E aí era só falar assim, esses maravilhosos. Não dava para ver nem se era homem ou mulher, assim. Amiga, você falando isso, você não acha que o trabalho mental, barra, esse trabalho de... No entretenimento, ele é muito desvalorizado? Porque as pessoas, elas sempre acham que... Ai, ela é famosa, ela está na frente da câmera. Esse é o preço da fama. Isso quer ser famosa. E você falar, por exemplo, que você se maquia, que você usa... Que você faz muitas coisas e que... Desde a extinta MTV. Então, é importante as pessoas saberem isso, né? Porque as pessoas acham que é isso. A pessoa deu sorte, está ali, está na frente da televisão. É. Deve estar dando graças a Deus que está apresentando um monte de coisa, etc. E também tem que dar mesmo, né? Tem que... Mas é importante as pessoas verem o quanto é um trabalho. É um trabalho. Porque as pessoas não entendem. A diferença é que eu amo muito e eu acho que é o meio, né? Enfim, é um contexto de trabalho em que, em geral, as pessoas amam muito o que fazem. E isso não é regra, né? Quando a gente fala ali do capitalismo. Mas eu acho que o estofo, para essa energia e para essa alto tudo, é desde quando eu comecei a trabalhar com 12 anos. E eu fazia animação de festa infantil. Vai segurar essa audiência. De 2 a 6 anos com roupa de pateta ou de sininho. Eu lembro que tinha uma roupa de sininho que era para mim. Porque era uma empresa. Chamava Batatinha e Moranguinho. Era a tia Moranguinho. Eu já pintava o dedo de vermelho. Com piercing. Eu tinha que tirar os piercings. Tinha piercing na língua. Tinha um monte de... E aí tinha uma roupa de sininho que era para mim. Fizeram para mim. E isso. Maquiando e improvisando as brincadeiras com as crianças. Vendo o que que estava. Era tipo... Eu fico imaginando assim... Sabe o Boninho vendo o que que está dando a audiência? Não, não. Troca, troca, troca. Era eu nas recriações infantis ali. Porque é uma audiência bem exigente. Agora eu estou revivendo isso com um filho de 3 anos. A sua audiência. A minha audiência. É todo o seu aprendizado desde criança. Total. Tudo o que você já fez. Você está podendo botar agora no Benjamin. É, até porque eu sou bem mãe em Waldorf. Eu pego o saco de arroz. Aí pinto. E aí brincadeiras sensoriais. Eu estou para deixar ele o mínimo na tela possível. Isso é tudo. Isso é tudo. A gente perde isso. Lá em casa tem uma piscina. Hoje eu falei, amanhã eu vou fazer a manutenção do meu cabelo. Vou pular na piscina hoje. Pulei na piscina. Fiquei olhando para as coisas. Sem o aqui, né? Brincando. Então é importante a gente brincar. Nossa, eu amo. Eu amo. Nossa, isso me abastece muito. Não só espiritualmente, energeticamente. É a única coisa que me trava a coluna. Mas está tudo certo. Não podemos ter tudo. Mas eu amo brincar. Eu amo brincar com criança de uma forma geral. Por isso que eu fiquei tanto tempo fazendo recriação. Fiquei nove anos fazendo recriação. Trabalhei como babá. Eu amo criança. E aí depois você vai direto para... Você começou na MTV com quantos anos? Eu comecei com 20. Eu fiquei... Isso, com 20 eu mudei para São Paulo. Eu entrei na faculdade com 17. Não cheguei a me formar em design de produto. Mas eu já tinha feito um curso de moda. Que era aqueles tecnólogos que duram dois anos e meio. E já tinha me formado e tal. E eu comecei a fazer design. Eu trabalhava em escritório. Desenhando para criança. Produtos infantis. Produtos infantis. E tinha sido estilista já de uma marca de surf de crianças. Era tipo... Era baby... Surf kids. Que legal. Estampinhas de polvinhos de chupeta. Umas coisas muito fofas. Sempre super no lúdico. E aí eu mudei para São Paulo. Porque meu namorado na época mudou para São Paulo. E rolou uma oportunidade de conseguir um emprego que era do lado da casa que ele tinha. Do apartamento que ele tinha alugado. Aí falei com a minha chefe na época. Eu consegui fazer uma coisa meio híbrida de lá. Três empregos. Porque eu estava nesse escritório. Eu estava fazendo... Em 2008. O PodSex na MTV. Que era um podcast em 2008. Pelo portal da MTV falando sobre sexo. E trabalhando meio remoto ainda para... Para o escritório que eu trabalhava lá em Porto Alegre. Então foi no primeiro mês. Eu cheguei em São Paulo. Assim. Vou trabalhar como designer aqui. Está tudo certo. Eu tenho emprego. Show. E eu ia a pé. Nossa. Era época de Melissa. Um beijo Melissa. Nos patrocina. Ah, eu adoro Melissa. Era época de sapatilha. Aquele chulete de sapatilha. Eu ia andando pela doutora Arnaldo. Porque eu morava na Bela Sintra. Aham. Para economizar a grana do metrô. Porque assim. Era muito... Assim. A ansiedade de pegar um... Um... Na época usava muito descongestionante nasal. Eu já fui viciada nisso. É. Eu tive que operar. Ai, meu Deus. Eu pensei. Não vou conseguir sobreviver aqui. Esse negócio custa sete reais. Lá em Porto Alegre era tipo um e noventa e nove. Dois e cinquenta. Não vai. Não vai dar. Não vai dar. Liguei para minha mãe chorando. Minha mãe também não podia fazer muita coisa. Todo mundo quebrava de grana lá em casa. E assim foi. Porque na... O primeiro ano da MTV eu ganhava quatrocentos reais por mês. Tá. Bacana. Uhum. Milionária. Não ganhava... Sei lá. Nem lembro quanto eu ganhava. Mas era muito salário de... Bosta no escritório que eu trabalhava. Porque elas me contrataram. Como se eu fosse uma estagiária. Mas eu não era. E os freelas que eu ia fazendo para... Amiga, várias paradas, né? E aí foi. Mas aí o negócio da MTV foi dando certo, certo, certo. Acabei virando o VJ oficialmente. E aí eu virei milionária. Porque eu passei a ganhar mil e duzentos reais por mês. Mas de quatrocentos para mil e duzentos é muito bom, né? É. Eu tive que abrir um PJ. É. Foi todo... Aí você virou assim. E daí, uh, para a lua, né? Achei. Cara, mas eu lembro da sensação, assim. Eu saí da... Era Cris Lobo, a diretora de programação na época. É... Eu voltando pela doutora Arnalda. E passa por todas as floriculturas. Escutando Little Joy no iPod. Cara, esse é o começo do resto da minha vida. E pior é que era mesmo, né? Foi quando eu assinei meu contrato. Dividi aí mesmo. Porque o negócio do PodSex era uma incerta. Eu conheci a Kika, que tinha sido contratada para ser modelo... Para ser apresentadora do verão. Porque contratavam as modelos. As meninas gostosas para ficar de biquíni. E a Kika, superinteressante. Uma mina massa. Ela era amiga da minha irmã. Ela é de Porto Alegre. Queria dar uma esticada nesse contrato. Vamos falar sobre sexo no portal da MTV. Tem a Luísa McAless. Tudo bem. A Marina Persson está falando sobre cinema. A Luísa sobre meio astrologia. Uma coisa assim. Não lembro o que ela fazia. E bora. E aí eu... Tá, o que é que eu tenho que perder nada? Nem a minha cara vai aparecer. Aí duas semanas depois, a Haki Alonso catou assim no corredor. Fala, você que faz o PodSex? Porque a gente começou a bombar desde o primeiro. Eram uns absurdos que a gente falava. Naquela época. Não tem... Que bom que não tem registro nenhum do que a gente falava. Tem pouquíssimos. Quando já tinha virado um videocast. Podre, assim. Com iluminação de estúdio de sonoplastia mesmo. E aí depois virou um programa de grade mesmo. A gente pilotou para o Verão MTV. E aí eu virei oficialmente uma VJ. E depois veio também o Viva MTV, que eu apresentei com a Marina Persson. O Acesso. O MTV Sem Vergonha. Todos os programas que a gente fez lá. Nossa, é um sonho. Eu já te vi na MTV. Ai! Eu te vi. E é muito legal, né? Você... A primeira vez também que eu vi a Didi. Porque eu sou uma criança da MTV. Um adolescente da MTV. A gente tem a mesma idade, basicamente. Tem diferença de um ano, dois anos. Mas eu assistia a MTV. Você tinha a minha idade ali, basicamente. Apresentando. Sim, eu tinha 20 anos. Que legal! E era muito legal. A Marimun também. Porque como eu assistia, né? Como eu acompanhava lá no Fotolog na época. Aham. E eu ficava assim, meu Deus. Eu queria ser a Marimun. A Marimun queria ser ela. Sempre quis ser ela. Porque eu falava assim, eu queria ser magra que nem a Marimun. Queria ser... Ter muitos likes e comentários nas fotos. Eu não sei. Eu não tinha Fotolog. Eu tinha. Eu era gold lá. Era gold. Então, a Mari era gold. A Mari virou... Foi a primeira web celebridade do Brasil. Primeira. A primeira. Que loucura isso, né? Eu lembro que eu saí uma vez na Caras do Fotolog. Assim, eu me senti muito famosa. Na Caras do Fotolog. Na Caras do Fotolog. É. Maravilhoso. Ai, gente. É sobre isso. Amiga, me dá outra carta. Pra gente continuar. Essa aqui, ó. Essa aqui que vai me dar os números do jogo do bicho. Eita, Lili. Ai, aliás, tem uma... A Carta do Sol, que é uma carta que fala sobre reconhecimento, sobre o momento que você tá brilhando. E a gente já falou um pouco disso aqui, né? Qual foi o momento que você sentiu que você... Caraca. Que eu dei certo. Estou... Dei certo. Ou fui reconhecida num lugar onde eu gostaria. É muito louco. Depende muito da esfera da vida que a gente tá falando, né? Mas eu acho que, nesse último ano, juntou muitas coisas que me são muito preciosas. Que é o meu trabalho como comunicadora, a minha performance enquanto mãe e o meu ativismo enquanto mulher, né? Então, escutar na rua. Porque antes, é assim... Que também já é muito, muito recompensador. Ai, eu cresci te assistindo. Eu falei pros meus pais que eu sou gay por tua causa e da Marimum. Vocês me criaram e não sei o que tem com a coisa da mami. Ai, nossa, minhas mães. Ou sair de um relacionamento abusivo por tua causa. Mas quando vem uma mulher, aparentemente da tua idade, chorando com o braço aberto. Agradecendo por ter falado e por ter coragem de fazer coisas tão difíceis e falar sobre isso. Eu penso, cara, na tragédia ali, no negócio não vai dar mais ali. Quando tu acha que a régua tá arriscada e não tem mais nada que saia de bom ali, vem um monte de flor, né? E é isso que eu tô colhendo agora. Tô colhendo não, eu tô regando. Porque não tô colhendo flor nenhum. É melhor deixá-las ali pra elas crescerem mais. É muito bonito, né? Porque a gente vê tantos números na internet, né? Hoje a gente tava falando aqui no off o quanto a gente precisa trabalhar no Instagram. Sim, eu mantei lá. E a gente tem ali as nossas redes sociais e tudo mais. Mas os números, às vezes, eles são só números. É. Mas as pessoas, esse contato e essa vibração, você fala muito de energia, eu também acredito muito nisso. A vibração da pessoa, do tipo assim, cara, obrigada. É. Isso é, acho que é o mais impagável mesmo. Não, é total. Assim, e uma coisa é escutar. Gente, pelo amor de Deus, tudo tem, assim, um impacto gigantesco nos momentos marcos da nossa vida. Claro. Assumir homossexual pra uma família super religiosa é de uma coragem absurda na adolescência. Sim. Mas uma mulher, depois dos 30, sair de uma relação com o pai das crianças e ter coragem de denunciar esse agressor é um absurdo, assim, né? Precisa sair de um lugar, assim, gutural. E essa pessoa vindo te agradecer por tu ter ajudado, porque quem se tirou dali foi ela, mas por tu ter inspirado, ter olhado e falado, cara, não é só comigo, tá acontecendo com ela também. E tá acontecendo com várias outras, a gente teve agora, né, outra parada super midiática com outra apresentadora, mas pensar que eu ajudei a tirar uma de uma situação, não é, assim, é desumana, né? Não tem nem adjetivo, não tem nem como adjetivar o que é viver uma relação de violência intrafamiliar. É muito recompensador e aí vai pro papo gratiluz e é sobre isso e também não, mas é que é uma energia de gratidão mesmo, né? É um obrigada muito visceral. Obrigada por eu ter me assumido, sim, eu sei que cada um viveu contextos diferentes ao longo da adolescência por situações de, né, relacionamentos abusivos, problemas de autoestima com o próprio corpo, com amigas, com o caralho todo. Cada um teve a sua própria jornada, mas esse obrigado vem de um lugar, assim, tipo, não sei exatamente o que tu passou, mas eu sei aonde tá doendo em você, sabe? Eu tinha dificuldade de entender quando a pessoa chorava perto de mim e isso atinge direto no ego, né, como se eu fosse famosa, ai, é por minha causa. E aí eu entendi ao longo do tempo, porque eu tinha pânico quando as pessoas vinham falar comigo, não conseguia reagir, tive que fazer terapia pra isso. E eu fui entendendo, e eu sempre falo isso quando a pessoa chora, eu falo assim, olha, você não tá chorando por minha causa, você tá chorando porque eu sei que esse assunto é importante pra você e que te atinge no lugar. Mas olha, não sei o que você tá passando, mas entenda que agora você tá aqui, geralmente é uma festa, é um evento, né, você tá curtindo, você tá vivendo. E aí é legal, né, porque é isso, é recompensador, sim, eu acho que pode ser um papo gratiluz, mas gratiluz também faz bem, né? É, pois é, assim, a gente vive de trevas e gratidão, é um pouco de hidrául, um pouco de salada, um suco verde, e três dias ali de nosferato, rolando o feed também, sei lá, cada um busca suas terapias aí, mas geralmente, quando essas mulheres vêm é muito catártico, porque eu acabo chorando também, né? É muito louco, é tipo, é quase um grupo de apoio ali que acontece no meio de um shopping, de um show, no meio da rua, é uma loucura. Eu já cansei de acabar virando a noite, assim, com pessoas que eu conheci, que são seguidoras e que acabam virando amiga. Sim, também. Tô na chapada do viadeiro, tô em algum lugar e de repente, ai, vambora, vamos continuar, João. Aham, que massa. Isso é bem legal. Mas você falou alguns assuntos, assim, que a gente vai falar até em outras cartas, mas eu acho que eu não quero deixar passar aqui. Essa coragem que você tem, né? A coragem que você teve. E o que fica mais forte pra mim é isso, é a coragem. Porque quando a pessoa vai lá e fala, obrigada por ter compartilhado, é uma coisa tão vulnerável sua que você viveu, uma pessoa que tá ali, exposta, que é um exemplo, que é uma pessoa que as pessoas, muita gente cresceu assistindo, que conhece há muitos anos. Eu conheço você há muitos anos, sei quem você é há anos e anos. Posso não ter tido amizade com você ainda, agora estamos aqui. Ai, vamos. Mas a gente, eu conheço você há muito tempo, aí você vem e fala uma coisa que tá acontecendo íntima sua, que infelizmente é a realidade de muitas no Brasil. Não tem como isso não chegar numa grande escala de, caramba, ela teve coragem. Porque eu não tenho. Porque eu nem tava percebendo isso. Total. Porque isso é uma coisa que eu tava lendo sobre você pra te entrevistar e eu percebi nas suas falas o quanto é impactante mesmo pras pessoas. E você fala, nossa, gente, por que que é tão chocante eu ter me assumido, eu estar com uma mulher, sempre achei que eu fosse bi pras pessoas. Por que que é chocante? O espanto é sobre o espanto. É, mas é sobre a sua coragem de ser. Porque é engraçado, eu escuto muito isso, nossa, eu queria ter a sua coragem. É, então. Eu queria ter a coragem de ter a sua autoestima. E eu achava que isso era meio que um, é fã ou hater? Aham. Mas na verdade é isso, é a coragem de ser você. De você assumir, olha, estou vivendo isso, estou passando por isso, tá difícil, mas é isso que tá com certeza. Mas bora lá, é isso aí, bora lá. E não é muito louco, assim, porque na verdade expor, expor, eu não expus nada demais, assim. Teve uma parada que vazou, mas assim, é expor os perrengues da maternidade solo e falar sobre o que que tá por trás da família margarina, né, ali do feed, né, as coisas que... Não é muito esperado, principalmente pra quem vive também, né, da própria imagem, assim. Então, é espinhoso, até porque mexe com muito, mexe em muitos lugares diferentes de um pouco de cada um, assim, não precisa nem ser mãe, sabe? Mas se a gente fala sobre sobrecarga materna, se tu começar a olhar pra cima e pensar um pouco sobre isso, né, a redação do Enem desse ano, tu vai lembrar de alguém da tua família, tu vai lembrar de alguma tia, tu vai lembrar de algumas situações e pensar, putz, tá, entendi. E pras mulheres que falam, nossa, que ingrata, mulher nasceu pra isso mesmo, né, enfim, aí acaba até caindo em alguns discursos, muitas vezes religiosos, é sobre a dor de não poder falar. E não é nem sobre a coragem ou não, é simplesmente esse assunto, é um tabu gigantesco ainda em 2023, sabe? A gente tá começando a botar galocha pra sair desse, desse lamaçal e jogar luz na cara desses caras, né, que falam, nossa, o meu sonho é ser pai, né, não, meu sonho é ter um filho, ter um filho tipo um newborn, assim, não ser pai, né, que é um pouco mais complexo. É diferente. Me manda aí mais uma carta. Ah, olha só o assunto que a gente tá falando. Opa, é a carta da criança. Nossa. Gente, é uma foto do meu filho, praticamente, é muito parecido. Parece muito com o Benjamin, né? Muito bonitinha essa carta, que justamente fala desse assunto que a gente tava falando, né, que tem a ver com você, com a sua intimidade, com a sua vida. Você, quando falou da... Você falou de muitas coisas sobre ser mãe, que tem esse assunto na carta também, mas eu quero voltar um pouco antes. Quando você tava na infância, o que você queria ser quando crescer? Aquela coisa assim, ah, eu quero ser. Qual foi essa primeira lembrança do que você queria fazer? Eu não tinha nenhuma profissão em mente, mas eu gostava... É que acaba sendo meio um lugar como... Porque eu não fazia balé, não tinha... O sonho de ser a bailarina, mas eu queria muito ser professora. O primeiro vestibular que eu fiz foi pra história, pra ser professora de história. E eu lembro que foi um mega arranca-rabo lá em casa. Porque você vai ser miserável, não sei o que, a professora não ganha nada. É, e é verdade. Infelizmente, é verdade. Mas era o sonho que eu tinha, eu passei super bem no vestibular, eu passei em quarto lugar no vestibular que eu fiz. Então, era isso. Mas acaba sendo um... Não tá muito diferente do que eu ainda... Não que eu ensine, né, academicamente, muita coisa, nada, na verdade. Mas é falar pra galerinha ali, se tem três anos ou se tem trinta e cinco, quarenta e cinco. Mas com nove anos você já foi ser recriadora. Com doze. Com doze anos, então assim, na infância. É, pois é, eu tive que mentir que eu tinha quatorze porque era ilegal. Trabalho infantil, né, não é permitido por... Mas você sempre quis trabalhar, você sempre tinha essa vontade de fazer alguma coisa, era? Eu sempre fui muito proativa. Muito, muito, muito. Sempre fui muito corajosa também, mesmo assim, sem... Mandaste a parte. A gente tem que se dar, né, uns beijinhos novos. Sim. Corajosa pra caralho e assim, eu sempre fui muito proativa pra fazer acontecer, sabe? Eu não fiquei muito acostumada ali, esperando nada, chegar a um, sei lá, um arrebatamento, alguma coisa assim. Porque eu via muito o meu pai, isso foi muito exemplo de ambos, né? Do meu pai e da minha mãe, mas principalmente do meu pai, que, nossa, assim, me arralou muito. E ele sempre falou muito isso, assim, da gente estabelecer objetivos e ir atrás e não interessa... E que trabalhar é foda mesmo. Era isso, tipo, com doze anos pegando ônibus e os trens, não é importante que é o Trens Urbi, que vai pras cidades meio apêndices lá. E ir trabalhando ali, comendo em pé, atrás, depois da festa, no cachorro quente. E, ao mesmo tempo, também olhando pra minha mãe. E a minha mãe sempre foi dona de casa, vendo o quanto eu não... Assim, se eu tinha uma coisa que eu não ia ser, era dependente financeiramente de macho nenhum. Era isso que eu queria ser quando adulta. Ou você não queria ser o que a sua mãe era? É, eu não queria ter que depender de ninguém, na verdade. De macho, pior ainda, né? Mas aí eu também não tive a sabedoria de alguém ali que me falou, então também não faça nenhum macho depender de você. Amiga, sim! 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 É isso, esse é o problema. É. O inverso é isso. Vamos avisar aí as migas que... Puta, cara, isso aí é um tiro de canhão que a gente dá no próprio pé. É? Não, porque é isso, né? Nos é colocado um neném no colo no momento que a gente nasce pra ninar, ó, me brincar de fraldinha. Vivi. E aí até... Eu sempre quis ser mãe também, sempre quis. Eu fiquei bastante tempo na terapia vendo o que era socialmente imposto, o que era uma vontade genuína, o que também eu tinha muito... Tinha, ainda tenho, né? Não tenho nem cara pra falar pro meu filho o que... Filho, então olha só, sabe o planeta? A gente vai ter que ter essa DR! E eu, né, pensei muito, muito sobre tudo, tudo isso. Foi uma gravidez planejada por décadas, assim. Fiquei 10 anos elaborando a ideia do gestar e criar um filho. Independente de quem estivesse ao seu lado, porque era só de você. É, na verdade, eu até queria mais uma criação independente mesmo. Eu ia inseminar de um casal de amigos gays lá de Porto Alegre, que até entraram comigo no casamento, os dois. Eu, tipo, foda-se que ia ter lá uns crentes do outro lado. Ou de um ex-namorado que é super massa. A gente até falou, ele foi lá em casa um dia desses, ele brincando com o Benjamin e tal. Eu falo, ai, né? Um beijo, né? Um fofo, querido. As coisas talvez seriam mais fáceis. Ou não também, porque o universo é um grande dado que tu joga pra cima. Não seria o bem de mim, mas seria outra criança que eu ia amar igual. Mas sabe só como é que ia estar a minha relação com o André também? Vai saber. Vai saber, vai saber. Mas é isso, eu queria falar pra... Eu sempre fui muito comunicativa, então eu queria continuar podendo falar. E você ser mãe, o que a maternidade te ensinou? Nossa, tudo. É tipo, reseta, começa de novo. É outra pessoa? Outra. Até a minha cadência de piscar... A fala segue muito acelerada, porque eu tenho tag, eu sou super ansiosa, eu falo pros meus outros e abro mil abas de assunto. Mas eu não sei se é também de exaustão, mas eu vejo, às vezes, nos vídeos, eu tô piscando mais devagar. Não, mas é isso, assim. As coisas que eram problemas gigantescos, simplesmente somem. Pessoas. Somem. Assim, ou elas somem por conta própria, ou tu ejeta elas na tua vida, tu entende ali a função real de cada pessoa que tá ali te orbitando, né? E pessoas novas entram com outras funções muito mais ricas, e não tem tempinho, sabe? Pra balelinha nenhuma. Porque, realmente, o tempo da mãe é muito escasso, ainda mais a mãe solo, né? Era isso que eu ia falar, porque era isso que fica na minha cabeça quando você fala, a sua fala que você falou anteriormente e agora. Ser mãe solo, eu vou até ler o termo aqui, gente. O termo mãe solo se refere à mãe que assume de forma exclusiva todas as responsabilidades pela criação do filho, tanto financeiras quanto afetivas, em uma família monoparental. O que você diria pras mães que vivem nessa mesma situação que você? Eu não diria muita coisa, sim, porque eu acho que a maioria... Porque aí já sabe, não tem muito o que ser dito, eu daria um abraço mesmo. Porque cada uma vive dentro do seu... recorte de contexto familiar, de privilégio. E já escutei, né, que eu não posso me considerar mãe solo, porque o Benjamin tem uma babá. a Erika. E eu fiz o exame de DNA e ela é o pai do meu filho mesmo. Ai, amiga. É, então... É isso, assim... Mas sobre você, entende? Eu acho que é isso. No fim das contas, muita gente chega assim pra mim, Xanda, eu posso falar sobre o meu corpo? Porque eu sou magra e eu queria falar que eu tenho questões com a minha celulite. Eu falo, olha, se tem alguém que pode falar do seu corpo, é você. É, exato. Ninguém mais. Esse seria o ideal. Entendi. É a sua vivência, né? Sim. O conce... Enfim, tem, né... O meu algoritmo é basicamente agora 50% isso. Das mães solo dentro de casamento, né? É isso, né? Quantas vezes o pai marcou uma consulta no médico? Eu fui... Eu levei meu filho no PS, tem umas duas semanas, mas ele tava com uma... Deu um surto de estreptococcus na escolinha dele. Aí, todo mundo derrubou. É isso também, né? Cuidar quando tu precisa ser cuidada também, porque derrubão faz um strike geral. E aí eu peguei o... Ele foi em mais de um hospital aqui em São Paulo, porque ele tem alguns problemas respiratórios, né? E precisa fazer resgate respiratório, com a coisa toda. Eu pedi o prontuário de quantas vezes ele deu entrada. Ele deu entrada dez vezes no PS. E todas as vezes foi comigo. A sensação do teu filho tendo um desconforto respiratório, um negócio que precisa de um resgate respiratório, imediato, em um ambiente hospitalar, porque senão ele pode ter uma parada cardíaca, porque o batimento dele tá muito acelerado, ele tá saturando 92. É uma arma apontada pra tua cabeça o tempo todo, assim. O tempo todo. Sabe? Meio que um modo resolução de tarefas, porque tu também... Tu tá em pânico. Todos os teus divertidamentos estão com todos os apitos e... Só que tu precisa fazer e... Né? Modo resolução de tarefas. Ele precisou levar quatro pontos na cabeça uma vez. Também eu tava sozinha também no hospital com ele. Na verdade, meu ex-namorado, na época que eu engatei um namoro, logo depois que eu separei oficialmente, né? Que, enfim, eu ia sair de casa. Ele chegou depois do trabalho, na hora que tava costurando. Então, assim, todo rolê do vai fazer tomografia, não vai... Pra fazer tomografia, tem que fazer uma anestesia geral. Ele tinha até dois anos. É super arriscado, né? Uma anestesia geral, não com as crianças tão pequenas. Vai ficar aqui em observação quanto tempo... Porque se eu tiver que ficar 20 dias aqui com essa criança no colo, sentada nessa cadeira, eu vou. E aí, nossa, é isso. Eu falei num podcast da Maria Ribeiro e é muito isso, assim. Essas mães, sabe? Que eu falaria pra elas. Eu entendo o quanto é difícil não ter... A pessoa com quem tu compartilha as dificuldades e as maiores alegrias não ser a pessoa que tu tava com a expectativa que fosse a pessoa que tava lá, que estaria lá. Então, é isso. Mas eu acho que, assim, as mães que vêm do futuro, que são mães solo e têm hoje filhos adolescentes, e entendem, mas até muitos que têm contato com o pai, né? E perdoaram o pai em alguma... A contato no ano. É, não, mas é que eu conheço mais de um caso, assim, que perdoaram o pai em algumas instâncias, assim, mas pagam um pau pra essa mãe, assim, depois que entende, sabe? A profundidade do buraco que... Eu não sei. Espero que venha lá na frente um... Mãe, sério. Obrigada. Foi foda. É. Eu tive pai e mãe, né? Me criando como você. E a primeira vez que eu agradeci a minha mãe, de fato, foi quando eu fui morar sozinha no apartamento, que era mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui. Aqui, dessa parte aqui da gravação. E eu fui pra São Paulo a trabalho e eu desliguei tudo. Eu desliguei a luz, porque eu falei, ah, vou economizar, eu ganhava 1.200 na carteira. Falei, vou economizar, né? Vou desligar tudo. Aí, quando eu voltei, três dias depois, eu senti um cheiro de podre em casa. Eu liguei o apartamento e falei, o que é isso? O que é isso? Eu abri a geladeira, a carne que minha mãe tinha comprado pra mim tava toda podre. E aí, eu olhei aquilo, eu... Aí, eu sentei no sofá e falei, quem vai limpar? Ah, sou eu. Eu que vou fazer. Eu tava morando sozinha, sei lá, há uma semana, duas semanas. Então, você vê, o baque da menina mimada, que foi criada sempre tendo tudo, sempre alguém fazendo tudo. Que aí, fui morar sozinha e eu falei... Eu lembro que eu fiquei 15 minutos chorando no sofá e pensando nas possibilidades que não fosse eu limpar. Pra te falar o meu nome. É, total. Tudo, né? Tu ficar doente e não ter... E eu tô te falando de uma coisa boba. Tô te falando de uma luz desligada. Então, assim, foi um momento que eu falei assim, cadê minha mãe? Tipo, as minhas roupas. Quem vai lavar? Eu. Então, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, a cura com a minha mãe... Porque a gente sempre tem que curar alguém, né? Então, a cura que eu tive com a minha mãe, quando eu tinha lá, pros meus 20 e poucos anos, começou nesse lugar de eu falar, minha mãe sempre fez tudo. A minha mãe sempre fez tudo. E eu olhei e falei, caramba, eu tava achando que ela não tava nem aí, só que ela tinha que arrumar a casa, tinha que fazer isso. Ela marcava médico pra mim, aí eu comecei a ter que marcar. Literalmente, ser adulta, né? Você ser a sua própria mãe, seu próprio pai, pra resolver as coisas. Pensa que poderia ser pior. Tu poderia ser um cara de 27 anos que sai da casa dos pais pra morar com a namorada e começa a delegar isso tudo pra ela. Acontece bastante. Os caras, às vezes, não estão, né? A geração anterior, que é a nossa, na verdade, né? Os caras que hoje a sociedade nos entregou, que são esses que querem muito ter um filho, mas não sabem exatamente o que é ser um pai. Eles olhavam o modelo parental, eles têm como ideal parental o que eles viam nas próprias casas, que eram essas mães, com um trabalho invisível absurdo, uma sobrecarga mental bizarra. Os pais que passavam o dia inteiro trabalhando, chegavam no final da noite, é, tapinha na... cosquinha na barriga. E tava ótimo, porque era assim, aí agora as mães de 2023 que tão falando, oi, querido, então, não vai ser assim que vai funcionar. Eles tão loucos, eles tão achando que acabou o mundo, e é isso, e, enfim, que a gente enlouqueceu, é uma histeria coletiva feminina absurda que tá rolando ao redor do mundo inteiro, tu falar sobre essa carga mental invisível, né? Porque é invisível. Sim, e que não necessariamente passa por violência, ou mesmo por um conceito de maternidade solo mais na ponta da faca, assim, porque tem vários conceitos de maternidade solo, né? Dependendo de com quem tu tá conversando, e até academicamente falando, é um pouco mais subjetivo. Eu espero que vai chegar um dia que eu fale, não, na verdade, eu não sou mais mãe solo, não. Que não seja um estado permanente, sabe? Que um dia a pessoa começa a acordar, essas coisas vão acontecendo aos poucos, e muitas vezes tem a ver também com o filho ficando mais velho, e ficando brodinho, e aí tendo mais momentos de prazer do que de perrengue com a criança. E a pessoa vai começando a tomar também as rédeas daquilo, 50%, acho muito difícil na nossa geração. Mas alguma coisa já é alguma coisa. Então, eu quero muito voltar aqui daqui a uns anos e falar, então, menina, não é que eu não sou mais mãe solo? Acho é, é isso, né? É, é isso. E que essa pressão também das mulheres que são mães solo, que estão nessa situação, às vezes, como um cônjuge do lado, a pessoa do lado, que essa pressão crie novas crianças que vão virar adultos mais desconstruídos, mais leves, e sabendo o que quer ser pai, o que quer cuidar. Sim. Isso é muito importante. É, o Benjamin, ele tem um senso de cuidado comigo, assim, que eu não vou nem começar a falar que eu vou começar a chorar. Mas ele tem uma, é um senso de cuidado real, assim, que eu não acho que é o esperado pra uma criança tão pequena, né? Ele tem três anos. O meu pai infartou no dia que ele fez três anos. Aí fala muito da geração sanduíche também, porque os meus pais, eles vieram de Porto, na verdade, do litoral do Rio Grande do Sul, recentemente, pra ser minha rede de apoio, que é uma rede de apoio muito escassa. Meu filho tem várias questões, assim, de vínculo, que agora tá bem melhor, assim, mas até os dois anos e meio, até os três anos dele, foi tenso, assim, ele ficava ou comigo ou com a Érica, que é a pai do meu filho. A Lívia viu bastante, tipo, eu não posso sair do raio de visão da criança, assim, até mamãe, 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 cadê mamãe, cadê mamãe? O tempo todo é, tipo, fazer cocô com a criança no colo, assim, umas coisas bem gostosas. Sim. E aí, eu tava dando comida pra ele, assim, chorando, 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 chorando muito, assim, eu não... Como é que vai explicar pra uma criança de três anos? E ele não... E ele só ficou, né, assim, observando, ele não ficou assustado e também não ficou perguntando o que aconteceu. Eu vim falando disso nos stories, até que eu acho que o momento de começar a falar as coisas é quando a criança começa a perguntar, né? Sei lá, não vou ficar falando sobre as problemáticas do governo Lula com a criança de três anos. Ou, enfim, até coisas mais do cotidiano, só que um pouco mais complexas, né? E aí, eu fui dando... Dei o almoço pra ele todo chorando, 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 assim, com o telefone no colo, que meu pai precisava de uma transferência, então eu precisava voar. E eu não tinha com quem deixar ele no dia, acabou que eu consegui. E quando ele tava indo, ele falou, tá bom, mamãe, eu vou lá, mas quando eu voltar, eu cuido de você, tá bom? Ai. Que bonitinho. E aí, eu fui conseguindo, tudo certo, eu transferi meu pai, ele foi operado. Que coisa linda. Aí você achou, né? Você fica emocionada. Super. Nossa, ele é muito sensível. Qual o signo dele? Ele é gêmeos, mas ele tem uma lua em peixes que... Que fofinho, que fofinho. E ascendente em virgem, ele fica desesperado com a minha bagunça. Hum, ele é todo certinho. E tem ascendente... Ele tem a lua em peixes, ascendente em virgem? E ele é gêmeos, ele é complexo. E ele é o mesmo... Ele é interessante. Ele é interessante. E ele é o mesmo... Signo ascendente e lua do dindo dele, que é o Kalil, que é uma das pessoas mais maravilhosas e doces, assim como referencial de masculinidade, assim... Nossa, foda! Ele tem um personagem que... E tem o mesmo mapa, mas tem esses três. E ele tem um personagem que é uma drag queen que é inspirada na mãe. É a mamita, né? Que a Divina Raio Laser é toda inspirada na mãe do Kalil. Ah, é o Kalil! É o Kalil! Eu amo o Kalil! É, o dindo do Benjamin. Ai, beijo, calil! Beijo, compadre! E não é uma pessoa maravilhosa pra ser referencial do seu filho? Ele é incrível, é incrível. E é mesmo, é gêmeos. Que é uma pessoa super interessante. E não, e super doce. Eu acho que é uma das pessoas mais doces que eu conheço. Sim. E ama a mãe. Aí eu fiquei, nossa, imagina se o Benjamin for... Era um filho assim. Fizer um personagem inspirado em mim. É muito tipo... Eu não sabia que a Divina era inspirada na mãe dele. É, é a mamita. É maravilhosa, né? A família toda do Kalil é foda, né? Eles têm uma família muito unida. Mas é uma vibe meio... Sabe o jogador de futebol que dedica o gol pra mãe? Eu acho que seria, tipo, a minha realização como mãe. Alguma coisa assim. E dá outra carta aí, amiga. Ô, Damaris, antes de confiscar a minha carteirinha do Conselho Tutelar, pode ser um personagem qualquer. Não tô falando que o meu filho vai ser um drag queen, tá? Se ele quiser ser uma drag queen, ele vai ser. Mas não é sobre isso. É. E se ele quiser ser, tudo certo. Tudo certo. E a Elsa, se ela quiser. Peraí, peraí, que tem umas coisas aí que a gente não cria pra, por exemplo, se filiar ao Partido Novo com sete anos. Deus me liga, amiga. Não. Não passarão. Vai morar com teu pai. Ai, gente, é isso, né? Eu tô começando a pensar também em ter filho. Eu fico imaginando isso. E se a criança não for? Eu espero. Mas aí... Nunca é. Spoiler, não é. Não é. Primeiro que eu alisava a barriga. A gente não fez isso com nossos pais? A gente não fez isso? Total. Não, e assim, era a Estela até os quatro meses, porque eu gravei a última temporada do Notaí Fora do Brasil, na África do Sul. Filha, vai dar tudo certo. Intoxicada, lá, vomitando o diabo. Ai, falta de seguração mais um pouquinho. Estela, filha, 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 filha. Filha, quando eu olhei o XY na sexagem fetal, a primeira coisa que me veio foi alívio. Porque eu pensei, assim, veio... Sabe a tua vida passando em um segundo? A quantidade de violência que eu sofri pelo fato de ser mulher. E eu tava numa semana específica que eu tava odiando muito o meu corpo, porque eu não tava nem com o meu corpo de antes da gravidez, e eu não tava também ainda grávida. Eu tava, tipo, sabe? Tava meio constipada ali. E eu pensando, tipo, cara, o tempo que eu tô perdendo de vida, de tudo, de gestação mesmo, né? Pensando que, ai, como é que eu vou fazer pra perder o peso da gravidez? Meu filho, talvez, passe por isso. Sim, homens também sofrem com pressão estética. Mas a chance é bem menor, né? A chance é bem menor. A chance é bem menor. E os dados tão aí pra comprovar, né? É uma coisa que acontece com as mulheres. É. Você viu que agora teve o Miss Universo, teve uma Miss, que era do Nepal. Eu queria tanto que ela ganhasse, que até me marcaram e falaram, parece você, Xanda. Que ela é toda plus size, assim, bonita. Plus size não, é uma Miss, né, pra mim. Mas ela é gorda comparada com as outras. Ela realmente é uma mulher gorda, assim, curvy. E tinha duas trans. E aí, cara, tem uma galera, umas mulheres do feminismo, assim, de direita, que tão, assim... Diz isso. Ah, agora a gente não considera mais o Miss Universo, porque o Miss Universo tem... Tá tendo gente... Aí eu não vou repetir falas transfóbicas e gordofóbicas, mas... E gordofóbicas, mas basicamente foi isso. Tão falando que são pessoas que não deveriam estar ali. Porque não são consideradas mulheres bonitas ou mulheres. Então isso é uma coisa muito séria, né? É, e pra essas pessoas em específico, cara, assim, é... O chora mais, né? É tão bom falar agora, né? Porque é um negócio tão horroroso. É horroroso. É horroroso. A gente chorou de verdade muito, né? E agora eles... Eu não posso falar chorar mais, porque não sei se essas pessoas estão, de fato, chorando igual a gente chorou. Em diversas situações aí falando até no espectro também da política. Mas esperneia mais. Não vai ter... Não vai voltar, meu amor. Não vai ser o seu textão no Instagram que vai fazer a... A terra girar pro lado contrário de novo. Acabou. Tem coisas que, assim... Tem um monte de bosta aí que... Daqui pra frente, só pra trás. Mas em alguns pontos a gente avançou pra não retroceder mais. Assim eu espero. Eu também. A carta que você tirou foi a carta da Aliança. Que é uma carta que fala sobre sociedade, parcerias. O que você considera numa sociedade, numa parceria de sucesso além do espectro do financeiro? Eu vou falar agora, então, acho que de... É porque a amizade é diferente, né? Mas pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que a gente pode... A gente deve ter a... Se sentir confortável em falar coisas desconfortáveis com a pessoa. Eu e a Mário até o... A gente sempre falou, né? A gente nunca brigou. A gente nunca brigou. E a gente, de fato, nunca brigou. Horas de voo, assim... De programa ao vivo. Aí todo o lance da rivalidade feminina. Meu cu. Nunca tivemos nada disso. Sempre uma jogando a bola pra outra, paf, sabe? E agora a gente tá se encontrando também. Mas agora é um outro modelo, né? A gente tinha lá um... Era um negócio... Por mais que fosse horizontal ali, MTV, era naquelas, né? É uma emissora diferente. A gente seguia uma pauta. Um beijo pros meninos, ó. Sucesso na turnê aí. Mas se fosse uma coisa que dependesse da nossa pauta, a gente não teria colocado o Restart tantas vezes, assim, no Acesso MTV, sabe? Hoje a gente decide... Nós duas decidimos cada pessoa que senta no sofá com a gente. E a gente entrou num consenso do... Se as duas não conhecem, a gente não coloca. Mas a gente já mudou de ideia também. Porque ela começou a me apresentar a um monte de gente. Eu também... E essa ajuda, né? E aí deu certo também. Mas tem que ter o verde das duas. E aí tem algumas coisas, assim, algumas... Porque ela, né? Tem a parte visual. É toda dela. Eu falei aqui antes de começar a gravar. E eu falei um milhão de vezes. Porque eu acho genial a forma como aconteceu o cenário do Acesso. Que hoje eu acho que é um dos cenários mais lindos que tem em videocast. Eu acho muito, muito lindo. A Clap Me, assim, foda. Uma luz incrível. E o cenário todo veio num sonho da Mari. E a Mari toda, trabalhada nas inteligências artificiais, que eu não manjo porra nenhuma. Colocou no chat de EPT. E veio o cenário do Acesso. E a produtora executou, assim, praticamente aquilo. Idêntico que ela tinha sonhado. E aí a outra parte de curadoria e roteiro. Que ela também faz. Mas, né? Enfim, tem a abordagem com os convidados. Uma parte até mais de também produção executiva, né? Que ficou com o Noi, com a Laura, que foi eu que levei, né? O Noi é meu empresário. A gente tem sambado bem, assim. E algumas vezes a gente falou um tá, não. Pera. Mas é um tá. Me explica onde é que tá a tua cabeça agora pra ter chegado nesse ponto. Em vez do, não, 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 não. Se não for do meu jeito, não vai ser. Não é assim que a gente se relaciona, sabe? E é isso, assim. Eu confio muito no poder do tempo também pra novas parcerias que estão começando agora. Tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo recentemente e aí mudou de área total. E é uma área super complexa isso que a gente faz. E precisa de tempo. Tempo de estrada. E tem a ansiedade da produtividade. E assim, confia no tempo. Vai dar tudo certo. Você vai entender o que tá acontecendo. Não é no primeiro mês que você vai começar a mostrar muito desempenho. E é isso. E poder falar também se passar, sei lá, um ano e entender que não funcionou. Não funcionou, meu amor. Então eu te liberto pra tu poder até ser feliz e se sentir mais recompensada por produtividade em outro lugar. E eu, de repente, chamo outra pessoa também. É isso. É ter liberdade pra poder falar sobre qualquer coisa, sabe? No respeito. Eu acho isso ótimo. A gente conseguir botar palavras difíceis sobre a mesa e conseguir falar mesmo. Porque às vezes é isso que acaba com alguma coisa lá na frente. Que você lá atrás pensou e falou, poxa, eu acho que isso poderia ser um problema. Mas você não fala. E lá na frente acaba tudo. O BO vem... Eu tive uma experiência muito... Não sei se eu não vou falar muito ruim. Porque também foi muito boa. Quando foi boa, foi muito boa. Que era uma pessoa que trabalhava comigo. E a gente ultrapassou muito a barreira do profissional. É uma gay maravilhosa. E aí a gente saía pra beber. E a gente encheia a cara, não sei o que, depois do job. Viraram amigos. E a gente, nossa... Só que quando eu comecei, quando eu precisei dele pra ser... Pra, né, ser ele quase um babá meu, que foi num período bem difícil. Eu tava passando por vários problemas de saúde. Ele não tava. Não tava porque tava de ressaca. Não tava porque ficou na... Acordou num hotel com um boy. E me ligando, amiga. Amiga. Pra fofocar. E eu desesperada. Querida, onde é que você tá? Eu tô aqui desesperando. Eu te liguei 20 vezes. Eu achei que você tivesse morrido. Preocupação de amiga e de chefe. Sim. E aí, enfim. Acabou que não rolou mais. E tudo bem. Tá voando em outros lugares. Mas é isso, né? A gente tem também que saber delimitar. Nunca não possa ser amiga de quem eu trabalho. Eu sou amiga de... Acho que... Não sei se é amiga. Mas eu gosto muito de todo mundo com quem eu trabalho desde a época da MTV. Algumas dessas pessoas viraram amigos. Amigos mesmo. Tipo, o Didi, que é meu amigo da vida aqui de São Paulo. Meu irmãozinho. Mas também a gente tem que botar as coisas no lugar e nos horários certos também. Fiquei mega culpada que eu desmarquei com o Didi uma reunião que a gente tinha num projeto novo. Porque o meu alarme eu coloquei pro... Foi um dos poucos dias. O dia errado. Coloquei pro dia errado. E assim, ó. Passa isso direto. Porque eu costumo sempre acordar com o meu filho me chamando. É o meu alarme. Todos os dias. Eu até acordo antes porque ele tá começando a esticar. Graças a Deus. Tá começando a esticar um pouco mais. E aí, nesse dia, eu só assim, ó. Fui pensando. Não é culpa. E assim, era ele e um outro diretor. Aliás, era o que tava me dirigindo enquanto eu tava chorando na MTV. Morrendo de culpa. Não interessa se eles são meus amigos ou não, sabe? Deveria ter meio atentado ali. O horário. Eles saíram de casa. A reunião era na minha casa. Eles ficaram batendo na campainha. Sei lá quanto tempo aí. O Didi já começou a pensar em catástrofe. A carne podre. Que horror. A gente não sentiu nenhum cheiro de podre. Então, tudo bem. Foram pra... Foram pro café da esquina e fizeram a reunião de lá. Mas eu fiquei toda... Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Sim. Você falou que você tem a sua família como rede de apoio. Que eles vieram morar aqui em São Paulo com você. Além da sua família. Hoje em dia. Você que falou também que como mãe. Desde que seu filho entrou na sua vida. Limou umas pessoas da sua vida. Qual é a barreira? Qual é o... Você tem alguma... Você parece ser uma pessoa de rituais. Ou de ter alguns métodos seus mesmo. Você tem algum método? Algum ritual? Alguma régua? Pra uma pessoa entrar na sua vida. E entrar no âmbito de conhecer seu filho? Hoje, super. Nossa. Tem o mantra do ou soma ou some. Não vai dar pra ficar... É isso. Não vou. Não tem mais energia. Não tem mais tempo de relógio. Tempo de vida. Tempo energético. De ficar, sabe... Gastando... Energia suficuinha. E coisinha. E quiquiquinho. Tem a fofoca? Tem. Adoro. Arrecendo fofocar. Adoro. Quero saber o que aconteceu com fulano. E fofoca. Quanto mais distante a pessoa, melhor é, né? Porque também eu acho que aí a pessoa começa a inventar umas coisas. Assim. Não tem um pouco isso? Tem. Ah, sei lá. A ex-namorada de um primo de segundo grau. Que fez alguma coisa cagada lá. E aí quanto mais vai indo. O telefone sempre foi a história. Vai ficando cada vez mais cabeluda. Amo. Mas não vai ser a pessoa que me drena energia, entendeu? Tem que ser pessoas que somam. É isso. Porque senão não vai rolar mesmo. Eu adorei. Ou soma ou some. Eu tenho um pouco disso na minha vida, mas eu não tinha esse mantra. Vou usar. E o ritual é bem... É bem preciso. Eu abro o meu telefone. Vou lá em contato. Bloquear contato. Nossa. Esse é o ritual. Com atitudes. Ele é um ritual com ação. É, quando a pessoa é ejetada da minha vida, eu não quero nem que ela fique me mandando... Eu gosto. Eu gosto que a pessoa também não tenha acesso a mim. Sem acesso nenhum. Mas dá trabalho. Vou ter que desculpar meu irmão. Algumas pessoas acabam tendo, né? Se quiserem muito fuçar. Porque eu tô lá fazendo stories. Falando no programa. E eu sei que tem um povo aí que tem um radar que, assim, eu soltei um peito lá na minha casa. Já sabem. Assim, com gente. Mas, assim, a velocidade, né? Dos corujas. Mas, enfim, também é um povo que não me interessa muito. Mas quem tava ali num círculo mais próximo dos que foram ejetados, foram ejetados e abriu um espaço e um espaço mental também pra muito mais gente, em quantidade mesmo e em qualidade. Exato. Isso é muito importante. Nossa, eu faço o paralelo do avião do Lost porque eu realmente nunca vi nada que simbolize tão bem pra mim. A maternidade solo é tipo o avião do Lost. Eu acho que é a maternidade por si só, mas principalmente a maternidade solo, que é um avião que tu entra ali com a pessoa e tal, com altas expectativas. Às vezes sozinha, mas, enfim, com expectativas de chegar num lugar. E aí, daqui a pouco, começa um... Que é a gravidez. É isso. Tu só pode confiar no piloto, que é o teu corpo. Não pode fazer muita coisa além disso. Tá, não vai beber, não vai ficar rolando na vala, mas é isso, né? E aí, ai, um sangramento. Ai, uma turbulência. Não é nada. Aí passa. Aí começa... E rompe o avião no meio, te jogam numa ilha deserta, que tá todo mundo descabelado sem entender o que aconteceu. E aí tu até reconhece aquela pessoa ali era do check-in. Nossa, não sei quem. A pessoa que tava do meu lado morreu. E aí tu faz a aldeia com essas pessoas aí, porque tu não tem... É o que une vocês é estar todo mundo ali na mesma ilha. Sim. Com aquele avião todo escangalhado. Adorei essa analogia. Só que e um neném no colo. Mas é uma analogia difícil, né? É. Como você vai entender. Ainda mais é Lost. Que acaba tão mal, né? Acaba tão mal, amiga. Que no final estavam todos mortos. Nossa, que doideira, né? Não, mas as mães estão super vivas. Passa mais uma carta aí pra mim. Opa. Ó, vou pegar essa aqui do meio. Nossa, Lost pra mim foi igual aquele... Como é que é o nome daquele programa, gente? Que a gente ficou anos assistindo na infância. Pelo menos eu. A Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão. Porra. Que a gente descobre que eles estão mortos também. Esse episódio eu nunca vi, mas essa fanfic eu amo. Ah, eu acredito na fic, né? Eu também, é. Eu acredito. A carta do Lírio, que fala muito sobre a nossa relação com a saúde, com o corpo. Você falou aqui sobre o corpo da gravidez, né? Que você tava odiando o seu corpo. Como é que o seu... O que que mudou no seu corpo? Como é que você se sentia? O que que mais fez vocês se odiar, assim? Não, foi nesse período específico, assim, que eu não tava... Que eu não me sentia nem grávida o suficiente, nem não grávida o suficiente. Mas, de uma forma geral, eu tive autoestima boa, grávida. Eu me achei uma grávida muito gata. Minha pele ficou um escândalo. E eu... Não, teve a pandemia no meio, né? Com sete meses a pandemia estourou e eu não cozinho. E o pai do meu filho, tão pouco. Então, eu comia muito pouco mesmo, porque era um feijão ruim, queimado. E eu tive muita azia, muito refluxo, assim. Eu fiquei... Era muito mais sobre o desconforto de um pé na costela que não sai. Nunca do que olhar pro meu corpo e pensar, fodeu. Nunca mais eu vou me reconhecer. No puerpério, sim. No puerpério... É que eu tive alguns B.O.s também que ajudaram o negócio do cadê quem tava aqui. É... Primeiro que eu fiquei, né? Eu engordei 11 quilos. 10, 11 quilos na gravidez. Pro meu... Né? Pra minha estatura é até um pouco ali. Tá bem na... É um peso legal, assim. Pra... Que é o que os médicos recomendam. Mas no puerpério, tudo que eu não podia, porque eu lidei como se eu tivesse com diabetes gestacional. Tava na pandemia, eu não fiz a curva glicêmica. Então, eu não tava comendo doce. Eu comia fruta, mas com muita chia, granola e tal, pra não... Equilibrar o índice glicêmico. Mas quando a criança saiu, é... Eu, assim... Porque a gente começa a receber bolo uma vez por mês de várias confeitarias, de mesversário. Então, eu me alimentei de bolo e achocolatado até o primeiro ano do meu filho. Então, tudo que eu não ganhei de peso na gravidez, eu ganhei depois. E eu também comecei a tomar corticoide com uma certa frequência, porque eu tenho um monte de B.O. na coluna. E muita dor. Eu passei a gravidez inteira com muita dor e tal. E o corticoide era liberado na amamentação e os remédios mais punk, assim... Na verdade, qualquer remédio, assim... Que, de fato, ia resolver minha dor. Nenhum deles eu poderia tomar. Mas com seis meses, quando o Benjamin tinha seis meses, eu tive um abscesso no peito. Eu tinha uma galactocélica, uma bolsa de água que se forma por causa de um ducto entupido. Então, era... De água não, de leite. E é uma bola, assim... Tava atrás o meu mamilo. Eu senti aquilo do nada, assim, muito grande. Eu pensei, não, um tumor não se forma, assim, do dia pra noite, né? Aquela coisa de teleconsulta. Gente, tô falando assim... Pandemia. Eu pari em junho de 2020. Então, isso era dezembro de 2020 pra 2021. A galera não fazendo Natal com família. Aí, falei com a minha médica e tal. Ela... Não, provavelmente tá com a galactocélia. E aí, eu sempre perguntava pra ela, normal ou mortal. Pra ela ir pra pediatra, né? Porque, tipo, foto de cocô. Normal ou mortal? Porque, às vezes, sai uns troços mais estranhos. Ela, não. Normal, mas vai ver. Só que tinha todas as prioridades da criança. Então, ele fazia a fisioterapia respiratória. Fazia o caralho todo. Osteopatia pra... O tamanho da cabeça que tava achatada atrás. Aí, ia lá o martelinho de ouro. Tudo da criança tava em dia. Só que eu, assim, ó. Me negligenciando totalmente. Aí, tive uma mastite. E essa bola de leite, que era uma bola bem grande. Virou uma bola de pus. E, do nada, assim, eu pensei, tô com Covid já morrendo. Eu tomo, assim, é daqui pra intubação. Acordei com todas as articulações do meu corpo doendo muito. E, assim, com uma febre de, sei lá, quase 40. De febre tremendo. Eu tô com Covid, tô com Covid, Covid. E aí, quem é que tu vai deixar com... Pra ficar com o teu filho? Porque, se tu tá com Covid, é possível que a criança também esteja. E a única rede de apoio que eu tinha na época eram os avós paternos. Idosos e não vacinados. Então, assim, mega treta. Mas rolou. Fui pro hospital achando que eu ia ter que fazer uma... Porque eu já tinha entendido que era uma mastite. Porque o meu peito tava bem vermelho. Achando que ia ter que fazer uma punção. Ficar lá um tempinho e voltar pra casa. Eu nunca tinha ficado fora do mesmo ambiente do meu filho, né? Porque essa coisa da mãe pandêmica também. Meu filho no quarto comigo o tempo todo. E aí, não. Eu tive que fazer uma cirurgia de anestesia geral. Que não funcionou. A anestesia, eu não... Quer dizer, funcionou. Mas eu não voltei direto da anestesia. Nossa. Eu não... Eu tive consciência. Mas eu não conseguia respirar. E eu comecei a escutar o que a sala toda tava ouvindo. E aí, eu... Meu Deus. Aí, buf. Capotei de novo. Porque eu acho que aí aumentaram. E pra... Aí eu... Né? Colocaram... Fui entubado. O negócio todo lá. Mas eu acho que pra anestesia geral sempre tem que ter. E acordei, assim, berrando de dor. Porque o meu peito tava... Eu tive hiperlactação. Tava desse tamanho. Com uma fístula aberta. Bem no mamilo mesmo. Do ladinho do mamilo. Que a médica fez. E não tinha o que fazer. Porque eu não conseguia ordenhar aquele negócio. E, bom. Só quem amamentou sabe, gente. Assim, um peito engurgitado. Assim, empedrado. E com febre ainda. E berrando de dor. E como eu tive o BO na anestesia. Não queriam me dar remédio pra dor. Berrando naquele hospital. Assim. E o peito daquele jeito. E aí, tá. Aí, eu tive que... Eu tenho um vídeo disso. Que eu mostro pra algumas pessoas. Assim, eu falo. Nossa, isso é muito foda, cara. Como é que tu conseguiu? Que eu tive que ficar ordenhando essa fístula. Que começava a sair, tipo, leite pela colastra com pus. Todos os dias. Nove vezes por dia. Que era quantas vezes o meu filho amamentar. Que eu comecei a amamentar ele num peito só. Pra ir esvaziando. Aí foi secando o peito direito. E eu seguia amamentando só com o peito esquerdo. Com a produção, assim. Lá em cima. Porque ele tinha que compensar. E aí, eu fiquei com o peito muito bizarro. Fiquei com silicone de 400ml num peito. E o outro, assim. Nossa. E eu olhando aqui. Assim, 20 tops. Porque... E tinha que pressionar mesmo. Aquele negócio. Não conseguia respirar. Porque era muito top. Muito apertado. E aí, eu olhava, assim. Tinha um espelho. Que eu tirava roupa no banheiro. E eu passava sempre por um espelho. Que era um espelho na parede mesmo. Eu nem olhava. Nem olhava. E também, ninguém tava olhando. A única pessoa que via meu peito era meu filho. Pensei, agora, assim. Ó. Largo meu microfone. Transei bastante já na vida. Não quer mais que ninguém veja esse corpo. Mesmo. Vou ficar aqui na catacumba. Mãe. Total. Roupa de mãe. Sabe? Aquelas macacão de mãe. E é isso. Minha vida vai ser assim a partir de agora. Mas foi regulando, né? Até porque eu desmamei meu filho. Quase quatro meses depois disso. Precisei fazer um outro procedimento cirúrgico. Dessa vez na coluna. E aí, eu precisei desmamar ele mesmo. Não teve jeito. E aí, tá tudo bem. Meu peito tá lindo, gente. Recomendo. Agora, todos querem saber como é o seu peito, né? Tá bom. Amiga, me manda mais uma carta. Nossa, cada carta é um paroeste caboclo vindo daqui, né? Nossa, mas eu acho maravilhoso. Olha a carta, gente. A carta do livro. Que é uma carta que fala de estudos, mas ela também fala de segredos, de coisas que você guarda. O que você sente assim? Caramba, esse conhecimento foi muito importante pra ser quem eu sou hoje. O que vem à sua mente? Eu ter conhecido uma menina chamada Ana Maria nos... Na oitava série. E a mãe dela era prefeita de uma cidade lá perto de Porto Alegre. E eu entrei pro movimento estudantil e me filiei ao PT na época com 13 anos. Mas, enfim, comecei a frequentar e estar em ambientes de pessoas um pouco mais velhas, mais adolescentes, né? E falar sobre coisas que eu já escutava em casa, porque a minha família sempre foi uma família que conversou bastante sobre política. Todo mundo... Eu tenho, assim, a benção de não ter nenhum bolsonarista na família. Pelo menos nos círculos mais próximos. Deve ter uns parentes mais... Um cheio aí. É, tem. Eu sei que tem, mas nem, sabe, décadas que eu não falo. Então, sempre rolou uma consciência de classe muito grande. E depois que a minha irmã mais velha entrou na faculdade também de comunicação, começou a trazer literatura lá pra casa também. Minha mãe sempre leu muito. Mas esse contexto ali, naquela idade, né? Com 12, 13 anos, que foi também quando eu comecei a trabalhar e ver, eu perceber, né? O mundo de uma outra forma. Essa pós-infância, que é a pré-adolescência, que é um caralho também hormonal e tudo. Foi muito importante, assim. Eu tive... Sei lá, eu elevei o nível de conversas e do que se espera pra idade. Do tipo, com 12 anos eu tava escutando Mutantes, eu tava escutando... Até isso, sabe? Porque eu saí das Spice Girls e fui direto pra... Pro White Album e Psicodelia nos 60. E também isso vai... Tu quer entender o contexto do que aquilo é feito? Porque do mesmo jeito que as fãs de K-pop hoje querem saber tudo da vida dos namorados, do não sei quem. O fandom vai acompanhando, né? Como se fosse uma novela. As pessoas de quem eu era muito fã, metade já tinha dado uma rasta pra cima. Mas tinha também muita coisa de contexto político mesmo, né? Cultura, né? Que você vai aprendendo muito. É, então... Enfim, me joguei nos estudos sobre política e eu acho que foi bem... E que faz sentido com o que você falou, né? Que você sempre guardou muita coisa, tem muita informação, muito conhecimento. Isso é muito importante. Desde criança eu já tava ali. É. Buscando conhecimento. É, agora minha memória tá mais pra lá do que pra cá. Porque eu não sei o que é covid, puerpério, o que é exaustão, mas assim... Internet, muitos estímulos. Internet, muitos estímulos. E também a gente tá... E a perspectiva não é boa, né? Porque a gente tá entrando num sedentarismo cognitivo assustador. Assim, a gente já tava. Tipo, como é que é o nome daquela atriz que fez aquele... Não, aquele filme com o cara do Me Too, não sei o que. Ah, Kevin, filme, não sei o que. Beleza. Eu não penso mais. Ah, Beleza Americana. Sabe? Não penso. Fudeu já. Mas com o que nos espera de agora em diante... Eu tentei fazer um roteiro com o ChatGPT. E tem como, né? Porque, assim, os roteiros que a gente faz são muito particulares. Até tudo que a gente escuta de volta. Mas eu fiz uma entrevista pra mim mesma e eu achei muito boa a entrevista. Ó, ó isso. É, o ChatGPT é uma coisa que, se eu tivesse na minha época, eu sei lá como é que seria. Mas é uma coisa que eu aprendi que quando você tem um prompt, né? Por exemplo, lá, eu aqui, um exemplo. A influenciadora Alexandra Gurgel apresenta o programa, vem em cima, sai que custa e... Esse é o modelo de roteiro. Eu acho que se você tem um modelo, ajuda tudo. Esse é o modelo de roteiro do programa. Ela vai entrevistar a Tietchan Emília, não sei o que, esse que lá, 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 lá. Me dê as sugestões. Eu fiz isso hoje. Eu tava com o roteiro pronto. Eu fiz isso hoje. Eu sempre faço. Porque eu acho que o ChatGPT, ele é como se fosse um aliado. Ele é um funcionário que eu pago, né? Eu pago o ChatGPT lá. Como se fosse um funcionário ali que eu até pergunto. Você acha essa uma boa ideia? Eu faço isso com o ChatGPT. Gente, que medo. Eu tenho medo. E eu me sinto, assim, como um assistente. Mas, assim, tu entende que tu usa isso porque tu veio do analógico. Mas quem é nativo digital não tem essa visão, pra começar. Não tem também, eu acho que, ferramentas cognitivas pra escrever um texto, quaisquer que seja, sobre o assunto que for, mas se aprofundar ali nos assuntos. Isso vai ser usado pra absolutamente tudo, né? E aí, quando a gente pensa em deepfake e futuro da política internacional, é muito louco, né? O doido argentino que acabou de ser eleito e a última propaganda, né? Da política que fizeram através de inteligência artificial, é muito assustador, assim. Aí vai pro... É, é assustador. Black Mirror, assim, é fichinha. É assustador. Tem um... Tu assistiu Years and Years? Assistir. É muito bom. É bom, mas, assim, até ele datou porque não pegou a pandemia, né? Foi um ano antes da pandemia. É. Ele é de 2019. Eu acho que, assim como o Simpsons... Não, ele é de 2017. Years and Years. Ah. E o West Road e algumas séries, elas meio que preveem o futuro, né? Ou a Família Dinossauro. A Família Dinossauro. A Família Dinossauro é uma puta série sobre política. Exato. Sobre luta de classe. Exato. Ele lá no chão da fábrica. E aí vai o amigo dele pescoçudo falando, né? Sobre a greve e sobre a carga materna. É tudo isso. Sim. E o fim do mundo chegando. O jeito que tratam os idosos. Que os idosos simplesmente são colocados num iceberg, uma coisa assim. Sim. Num iceberg, num bote e vai. Da Família Dinossauro, né? Dinossauro e vão mar adentro depois de uma certa idade. E são totalmente descartados. Nossa, sabe o que eu lembrei? A minha mãe, ela me fez quebrar imagens. E tinha um CD da Família Dinossauro. Porque falava que tinha mensagem de subliminar. Na época da igreja lá que a gente ia. Não era subliminar. Era bem escrita mesmo. Era bem escrita. Todo mundo tava. Todo mundo veio. É. Aham. Era maravilhoso. Super. Nossa, quero reassistir tudo. Agora temos a última carta. Ai, ai, ai. A da saúde não deu pra ver se vai dar certo ou não. Vai dar certo, amiga. Eu vou fazer em março a próxima cirurgia. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma nova cirurgia em março? Eu tenho mais duas. Eu fiz três e vou fazer mais duas. Pelo menos, mas vamos ficar nessas aí. Vai dar certo. Muitas vibrações. Ai, volta toda lipada, dizendo que foi a coluna. Ai, gente. Eu tô com problema na coluna e na clavícula, mas... Ai, volta sim. E mudei o meu rosto. Amiga, adoro. Você tem que fazer o que você tá afim de fazer, né? Mas será que deixam? Porque essa é a carta dos ratos. Ah, olha ali. Que é a carta que fala... Foi a última. De passar a perna. Foi a última. De quem tá querendo, às vezes, puxar o seu tapete. Ai, você nem precisa falar. Eu acho que até clichê falar que o meio da televisão, entretenimento, que a mídia, esse meio todo é tóxico, né? Putz, você vai falar o oposto disso. Você vai falar o oposto? Sim. Então, ótimo. A minha experiência trabalhando no audiovisual foi de parceria com todo mundo. Achei. De, assim, com mulher, principalmente, que tem a parada da rivalidade. Com diretor, com produtor, com maquiador, né? Quando tem. É de muita troca mesmo, assim. Mas é que falou dos ratos, eu achei que fosse uma coisa mais... Mais, assim, tipo, dá um Google que vai dar pra entender quem é que tá ali querendo puxar o tapete. Mas, enfim, no trabalho, eu não... Mas eu também sou muito ingênua. E isso, nossa, a Érica e a Miriam. Beijo, Érica e Miriam, as gurus. Nossa, Tite, você não enxerga. Um palmo não vai ser muito ingênuo. Você confia nas pessoas. Você entrega o braço. A pessoa pediu um dedo e quando vê, tu já tá dando rim. E, sim, mas também é uma parada que eu faço... Eu faço, às vezes, e percebo lá atrás, lá na frente, putz, lá atrás, eu poderia ter delimitado alguns espaços. Mas isso na vida bem pessoal, tá? Quando eu vou ajudar alguma... Principalmente mulheres que acabam despertando gatilhos do que eu gostaria... O bote que eu gostaria de ter recebido em algumas situações e não vieram, sabe? Poder acolher várias, na verdade, né? Que eu virei, assim, um grande epicentro gravitacional de mães solo que estão muito fodidas. Então, não tem como abandonar algumas pessoas em algumas situações. Mas, independentemente disso... É que eu tô confiando na Miriam, né? A Miriam diz que eu tenho que abrir meu olho, que tem... Eu acho que é muito ingênua. Mas a Miriam é tipo o mestre dos magos da Caverna do Dragão, porque ela não dá nome de ninguém. Ela tá morta. Ela é... Não, Miriam tá vivíssima. Tô brincando. Não, ela aparece, ela fala, sabe? Ela dá uma dica e sai. E a minha primeira gurôia, Catala, beija, Catala, te amo. Ela era assim, ela tava lendo o mapa astral. Assim, ó. Eu tinha 23 anos. Ela lendo o meu mapa astral. Primeira vez que eu fazendo mapa com ela. Nossa, estou diante de um mapa de uma celebridade. Aí eu... Parece... Eu era jornalista, tava me formando em jornalismo. Tava trabalhando com as marcas lá que eu trabalhava, lá no Rio e tal. Eu, assim, ela é... O dia que você chupar um peito e tocar um tambor, tua vida vai mudar. E eu, assim... E hoje eu sou o quê? Candomblessista, um bandista também, né? Eu sou dos dois. Pãosexual, me relaciono com uma mulher, entendeu? E feliz. Que delícia! E eu vim com a Catala. Aí Catala era assim, ó. Ela tava assim, vendo o mapa, ela... O dia que você chupar... Eu, assim... Me passa o contato da Catala. Ela é maravilhosa. E ela é vipona, porque ela não joga mais. Ela meio que se aposentou, então é só pros amigos. A Miriam é diarista da minha casa. Ela não trabalha com isso. Ela só vem me dar as... Então... Aí a Catala é tudo. E foi uma coisa que eu... Hoje eu falo, caramba, como é que ela falou isso? Eu tinha 23 anos, ela... Não, porque você vai fazer muito sucesso na comunicação. Aqui, seu mapa, não sei o quê. Não, tá muito claro. Estou diante de uma celebridade. E foi muito louco ouvir isso. E eu começar a ficar conhecida. E foi uma pessoa que eu... Pra tudo, a Catala. Mudo pra São Paulo, não mudo. Olha, vai ser uma coisa boa. Mas ficar no Rio também é uma possibilidade. Mas em São Paulo, tu vai estourar. Eu falei, então, vou pra São Paulo. E aí, vim pra São Paulo sem um real no bolso. Eu falei, mas tinha o meu pai que me ajudou com mil reais por mês, né? Já era o suficiente pra pagar o aluguel. Eu falei, daqui, eu vou... Meu pai tá me ajudando aqui. Eu consigo. Então, sempre percebi meus privilégios também. Mas sempre fui vivendo, né? E aproveitando. Gente, é Catala. É Catala. É tudo. Nossa, me passa o contato da Catala. Amiga, você disse... Me corrija se eu estiver errada. Mas em algumas entrevistas que eu li sua, quando você fala desse assunto de mãe solo, esse assunto que envolve muito o feminismo. Eu sinto na sua fala uma certa amargura com o feminismo em si. Porque... Deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Eu não sei se é uma amargura. Acho que é a palavra ruim que eu usei. Mas uma coisa do tipo assim... Um ranço. Um ranço. Sabe? Será que você esperava de algumas mulheres também esse apoio? E que você não teve? Especificamente de mulheres? Ah, tá. Não. É. Tá. Eu entendi. Onde é que tu foi? Mas é que é muito específico mesmo. Assim. E não... Eu esperava. Eu esperava, sim. Mas eu entendi, não só por uma perspectiva pessoal. Mas de outras mulheres que viveram coisas parecidas. Que não pra... Pelo amor de Deus. Não é uma... Não é uma constante e uma comum. Isso é a exceção da regra. Mas que tá lá em muitos casos, né? Que feminista boa é a feminista que tá longe, assim, sabe? Que não respinga muito em ti. E aí, quando tá, sei lá, em contexto familiar, ou começa a jogar muita coisa pra fora, a pessoa tá com medo que tu também acabe expondo ela. E aí, o negócio, assim, aí é decepção real. Entendi. Mas eu acho que não é sobre o feminismo. Eu acho que é sobre... É sobre o feminismo que é sobre o patriarcado, né? É sobre o... Tá bom, fala. Mas é até certo ponto que tu pode ir. Depois disso, eu já não sei se é... Ninguém solta a mão de ninguém, não. Uma sobe e puxa a outra, não. Isso já passou por situações onde... Por exemplo, eu vivi um relacionamento abusivo também. E eu já era uma pessoa conhecida e que falava sobre isso na internet. E aí, quando eu percebi que eu estava vivendo uma coisa que era abusiva, eu simplesmente me senti uma fraude. Me senti uma pessoa que... Nossa, por que essas pessoas vão me ouvir? Porque eu mesma acabei de viver uma situação que foi absurda e que eu... Enfim, é muito difícil. Porque você mesma acha que o feminismo não é pra você, porque você não é pra isso. Porque, nossa... Como assim? Eu li todos os textos. Meu algoritmo é só isso. Como eu não pude reconhecer as red flags. É passar por todos os estágios do relacionamento abusivo, só que com uma culpa ainda maior, né? Porque vai pra negação, vai pra vergonha, vai pra ter força pra admitir pras pessoas mais próximas e mais vergonha, vergonha, vergonha. Vai pra passada de pano de não, não era tão ruim assim. E aí, quando entende o buraco que estava, é tipo, cara... Como assim? E ainda... Não. Ah, né? Arrotando... Ah, tenho... Depois de 30 anos, ninguém mais me engana. Vivi muita coisa já. Vi muita coisa já. Você reconheceu total... Ixi, coitado. Não vai acontecer, entendeu? O fulaninho lá que achou que ia contar com a tal da rivalidade feminina porque fazia uma parada com uma e com outra. E quando via tal na festa com um monte de mulher que achava que se odiava, mas ninguém odiava a outra era porque ele estava sendo um pilantra com todo mundo. Eu indo lá e falava, não, gente, peraí, calma aí. Não, não, não. Oi. Não, é bem assim, não. Então, antes, né, ali com uns 20 e alguns anos, pensei, não, a partir de agora eu acho que eu posso, eu estou vacinada. Amor. E não, não estou até agora. Aí vem o novo vírus. Não, é, o vírus ele dá o... Ele dá o... Como é que é a... A variante. A variante. Vem a variante. Tanto é que eu fui tatuar uma música da Alanis no ano passado. Eu tatuei, eu fui cobrir uma tatuagem. Aí decidi fazer um monte de ponto e tatuei uma Alanis. Mas eu queria tatuar... Tatuei Free But Focused. Mas eu queria tatuar I Am Aware Now. Se tem uma coisa que não dá pra tatuar, é isso, meu amor. Que aí tu vai dobrar e se que não vai tomar no cu. Não, não... Sim. Não cospe pra cima desse jeito, sabe? Sim, a gente tem que... Nunca achar que a gente tá vacinada. Não, o jogo nunca tá ganhando. Sempre tem uma variante. Sempre tem. Sempre tem. Tem que estar sempre vigilante. E as mulheres... Até as mulheres mais... Cara, fortes, né? Não sei se forte é a palavra, mas as mulheres que têm mais noção, né? Do mundo que a gente vive, do sistema, do patriarcado e tudo. Nenhuma mulher tá imune a pegar esse vírus maldito, né? Até porque não é culpa nossa. É culpa do vírus. É culpa do vírus. Que circula nessa sociedade, né? E que tem passado de mulher pra mulher também, né? A gente fala muito do racionamento abusivo que vem do cara em cima da mina, mas a gente também... Sim. Nós já fomos... Alguém falar, nossa, eu nunca fui tóxica com ninguém. Claro que eu já fui, gente. E eu também já fui tóxica. Eu já fui. Nossa. Claro. Eu tenho até um vídeo que eu nunca gravei que eu ia gravar na época de YouTube, que era E quando você é tóxica do rolê? É. Porque você também... Eu também sou tóxica pra outras pessoas. Eu não sou a santa. Ninguém é de todo bom, de todo ruim. Eu acho que a gente também tem as nossas coisas que a gente... Às vezes tá reagindo, sim. Sim. Né? Porque pra mim sempre foi a pessoa que fica ali, ó. Aham. Aham. Aí você reage e você é louca. Então sempre fui a pessoa louca, porque eu reagia ao desfizinhamento. Mas... Mas é difícil. É difícil. A gente tem que também aprender a diferenciar relacionamento merda de violência. Sim. Relacionamento merda ou relacionamento tóxico é um relacionamento tóxico, né? Vai ter calo, vai ter coisa pra curar, depois vai. Mas é importante dar o nome às coisas que tem mesmo, sabe? Amiga, última pergunta. Aham. Você venceu, mas a que custo? A coluna inteira. Eu venci, mas a minha coluna foi com Deus. Com Deus, com Exu, com todos os santos e orixás. Mas agora você sente que você continua vencendo? Você vai vencer a cada dia? Ah, depende do que a gente tá falando, né? O que eu mais me preocupo hoje mesmo, assim, é com saúde física mesmo, sabe? Porque eu preciso do meu corpo, né? E é uma parada muito louca, assim. Porque quem vive de dor crônica é muito difícil não entrar numa deprê. A metáfora que usa, tipo, o tempo todo um prego enfiado no teu mindinho. O tempo todo. Vai ser carismática, vai improvisar, vai, sabe, tirar a coelha da cartola. Ou tá super disponível pro filho. Não é bem assim, né? Precisa de algumas medicações aí, alguns procedimentos cirúrgicos. Mas, e saúde física e mental. E ontem eu tava falando, tava conversando com a Cíntia, que é minha assessora. E com o Maurício Meirelles. Fui convidada pro podcast dele. Eu acho sempre interessante os meus encontros com ele. Porque a gente não tem absolutamente nada a ver. Mas a gente fica oito horas falando sem parar. A gente meio, a gente orbita em lugares diferentes ali. Mas funciona. Funciona. Porque a gente tem problemas parecidos de saúde mental. E ele falou, não, a gente tem que começar a falar de doença mental. Sim. Eu falei, pode crer. Porque quando a gente fala saúde mental, a gente pensa no, na... Pugliese, na cachoeira, tomando suco verde. Quando a gente pensa em doença mental, é o que acontece com a gente mesmo. Mesmo quando a gente tá numa crise fodida de ansiedade, ali naquele quarto escuro sem conseguir abrir a janela, né? Tendo que tomar uma ogiva nuclear de medicação pra poder levantar e ser funcional. Isso é uma doença. É uma doença, lógico, que tem muito estigma. Nossa, seu doente mental. Seu todas as variações disso. É, mas tem... O mundo está doente mental, né? Está doente da cabeça. O remédio mais vendido no Brasil é o Rivotril. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. E Porto Alegre, ou o ato falho, São Paulo é a cidade mais ansiosa do Brasil. Então, estamos no epicentro da ansiedade. A gente tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Você sabe que a ansiedade é a nova emoção que vem no Divertidamente 2, né? Ai, que mara. Vai entrar a ansiedade aqui. É isso, né? Que é isso. E vai ser legal ver como é que eles tratam. Você citou o filme, é um dos filmes que eu mais gosto. Eu também. Eu também fui meu produto agora, né? Assim, a gente... Infelizmente entrou. Mas, ao mesmo tempo, vamos ver como é que se trata isso no filme. Como é que a gente trata a nossa ansiedade. É, então, né? Eu acho que eu soube usar a ansiedade muito a meu favor por muito tempo. Até ela virar um estado crônico mesmo, ser diagnosticada com tag. E, assim, passaria tranquilamente. Daria um jeito de fazer as coisas que eu fiz através de outras ferramentas. Mas, é isso. Foi o que me fez começar a trabalhar com 12 anos. Saída, ela fala... Ai, Porto Alegre, chega. Chega. Não, 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 não. Ansiedade, né? É falar pra caralho. Eu falo muito. Mas eu também falo em cima das pessoas, às vezes. E eu fico, às vezes, assistindo o programa na íntegra. Eu fiz... O próximo convidado é o Fefito, que é um grandissíssimo amigo meu. A Mari, ela é amiga dele também, mas ela não tem tanta intimidade. E ele também é super ansioso. Ele também fala muito rápido. E eu só fico morrendo, assim, de vergonha. Ele é de mim mesma. Tipo, cara, ela não deixa ninguém falar. Por que pariu? Eu tenho esse problema, sabia? Estou aqui treinando todos os dias. Eu gravo esse programa. Porque eu sou uma pessoa que... Eu falo muito também. Então, eu preciso aprender a ouvir. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir também, né? Mas tu tem ansiedade, assim? Tenho, tenho ansiedade. Me trato da minha maneira. Já tomei muito remédio controlado. E hoje, utilizo coisas naturais pra viver. Ai, que coisa boa. Ai, estou usando CBD pra ansiedade estar funcionando. Com certeza. É uma coisa que já tem muitos anos, já, que eu uso. E tento ter uma vida mais tranquila dentro do que eu posso viver. Então, a casa onde eu moro hoje, pego o sol, tenho uma rotina. É importante, gente. Tenho a rotina da tranquilidade. O sol, a alimentação. E é isso. A gente, às vezes, não sabe o que é fator do ambiente. O que é hereditário. O que é... Sei lá. Foi a nossa cabeça que foi dando PT no meio do caminho mesmo, né? Mas eu acho que eu tô, assim... É que o meu foco é real a coluna nesse momento, assim. A que custo? O custo da minha coluna. Era pra eu ter visto essa bosta antes. Não vi. Fiquei trabalhando, engatando um trabalho no outro. E, ah, bora de adesivo, de analgésico e anti-inflamatório. E aí, quando vê, cheguei no lugar, assim, que tem uma amiga nossa, né? Uma fisioterapeuta que falou, não é sobre tu não poder ficar, segurar o teu filho no colo por dois meses, três meses, que é o tempo da minha cirurgia. É sobre tu, daqui dois anos, virar uma pessoa cadeirante. Entendi. Eu falei mais ou menos pra ela, né? Assim, ela deu um laudo rápido, assim, de boteco. Mas é um pouco sobre isso também, então... Então, você tá nessa luta aí. A minha busca agora é essa. Então, por isso que eu entendi que o preço, o custo é que foi a coluna. É. Foi porque eu não parei. É. E agora você sente que você vai precisar... Eu marquei a cirurgia pra março do ano que vem. Batam todos os tambores, gente. É isso, gente. Pelo amor de Deus. É isso. Mas tá tudo certo, amiga. Ei, achei. Assim como a nossa entrevista. Ai, foi uma... Nossa, uma terapia, obrigada. Tô muito feliz. Depois me passa o fixo, por favor. Ai, gente, depois eu passo. Depois eu mando pra vocês também, tá bom? Maravilhosa. Eu queria te agradecer de todo o coração. Você é uma mulher incrível, que a gente poderia passar horas. Hora e horas e horas aqui conversando. Ai, somos. Mas a gente vai passar, porque vem spoiler aí, gente. Eu quero ir, então. Eu quero ir. Vai ter a Xanda no Acessíveis na segunda... Na terceira temporada a gente conta como segunda, mas é a terceira temporada no celular ou no computador mais próximo de você, que você já deu... E também assistam o Chilique Cast aí. Todo mundo que tá nessa grande estrada da vida chamada parentalidade. Ou não, porque na verdade é um assunto que deveria ser da sociedade inteira. que é o meu podcast, videocast com o Thiago Queiroz. Maravilhoso. Obrigada. Ai, obrigada a você. Eu amei. Beijo, gente. Beijo. Até o próximo programa. Maravilhoso. 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 Tchau.